Música Cara, de Santos! Califórnia brasileira! Califórnia brasileira? Caralho, que porra é essa? Puta cidade maluca, né? Santos é complexo, né? Vai do cara mais louco aos caras mais reaça do mundo, né? Então você tem aquela coisa de lei da prefeitura de não poder fazer som na praia, da concha. Quando cunharam esse negócio da Califórnia brasileira em Santos, se eu não me engano foi o pessoal da BIS, pessoal da Folha de São Paulo, isso não partiu de Santos, tá ligado? Isso partiu da metrópole. Santos é uma cidade cabulosa, tem banda pra caramba, tem um monte de gente que curte, tem uma variedade enorme de banda e todas as bandas são boas, cara. Era muito popular falar assim, tal lugar é tal lugar brasileiro, né? Você tinha Ceata ou brasileira, que era sei lá, uma cidade interior, campina, você tinha não sei o que brasileira, que era Curitiba, enfim, você tinha um monte de lugares assim que fazia essa ligação. Uma tremenda bobagem, mas não era a gente que falava, falavam. Não foi a gente que falou, nós somos a Califórnia brasileira. Não, foram eles, foram os fãs, a galera de fora, que falou, meu, o Santos é do caralho, velho. Quando o público, em geral, a pessoa comum fala de Califórnia, ela tem uma visão de Califórnia. Quando eu falo de Califórnia, ou quando tu fala, a gente tem outra. Então, assim, a Califórnia, qual que é a semelhança com a gente? Ela é uma cidade, ela é uma cidade, né? Um lugar de praia, de litoral, que tem esportes que tem a ver com a praia e que tem bandas que fazem o som hardcore, o punk, o metal. Então, o que se fazia lá, na Califórnia, tava se fazendo aqui. Hoje em dia, quando falam, ah, Califórnia é brasileira, eu encaro mais isso, como geograficamente parecido, essa coisa da... Califórnia não é essa loucura que a galera é, tem uma puta ala de extrema direita também na Califórnia. Então, acho que a conversa mais próxima que a gente tem era isso, meu, socialmente, de ser uma cidade que, tipo, puta, tem um bagulho de, tipo, direita, cidade tradicional, aquelas famílias que comandam a nossa cidade, que a gente sabe muito bem como que é, que não deixam a cidade mudar, que não querem evoluir porque querem ainda aquele arzinho de tiozinho, sabe? Tipo, isso acabou. O que eu mais escutava por parte de quem não era da praia era, pô, como o Santos, que é uma cidade que fica numa ilha, tem tanta banda que conseguiu despontar no cenário underground, entendeu? Seja do hardcore ou do metal. A gente fica vendo o documentário da Califórnia, os caras da Califórnia que eram tudo um bando de maluco, que chegava, quebrava tudo, os caras eram muito psico, aí você vê o Fear no Saturday Night Live. Cara, essa época era pior aqui, a gente era um bando de índio, um maluqueiro tosco, assim. Saíram de Santos pra São Paulo, pro Brasil e até pro mundo. É um que é aqui, um que é assim, um que é assado e todos juntos criamos essa cena. Acho que é válido pra lembrar a galera como era difícil as coisas, como não era fácil. Nunca vai ser fácil, nada vai ser fácil, sempre vai ter que dar um trampo. A gente não se considerava muito punk, né? Acho que tinha esse lance, né? A gente sempre falava, tipo, nossa, a gente toca hardcore melódico, né? E é até um termo meio que não existe muito, né? Tipo, o pessoal ouve, nós não falamos hardcore melódico, isso aí é punk, tipo... Se convencionou, por exemplo, pra chamar aqui de Califórnia Brasileira, que eram as bandas mais melódicas e tal, que não tinham essas questões sociais nas letras, a gente não encarava como um hardcore sério. A gente encarava como um hardcore for fun, ou seja, só por diversão. Pra nós era muito especial, né? Pra nós parecia que tinha uma dimensão muito grande, que hoje em dia eu não sei dizer se era ou não. E eu lembro de conversar com os gringos, né? Eu cheguei a falar esse negócio de Califórnia Brasileira, né? Os caras falaram, cara, aqui é muito diferente da Califórnia. As vezes você não se dá bem com um, você não vai muito com a cara do outro, o outro você tem total divergência política, mas você se encontra em algum momento e compartilha de uma coisa maior. Então acho que é uma analogia muito boa, assim, com família. Eu entendi que a gente era uma família, então era bacana estar todo mundo junto e fazer tudo junto. E olha que legal! Virou um filme, né? Virou um filme, né? Virou um filme, né? A gente veio do metal, né? Então, eu era garoto, quando eu descobri que existia ali a galeriazinha aqui no Imbaré, que era Kisson, né? Chegava lá, a primeira loja era Kisson aqui. Aqui era London, e lá no fundo colado no bagulhinho de xadrez era a Metal Rock. Quando eu descobri que existia aquilo, foi como se um mundo novo aparecesse pra mim. Eu já vim de uma geração, de uma galera que escutava metal aqui, então ia nas lojinhas, eu, Maurício, Fabrício, Farofa, o Aleta. Tinha algum pessoal punk, mas era mais um cara ou outro que tinha o visual, que tinha os sons e tal, mas não tinha uma coisa muito grande, muito produtiva nos anos 80 de punk hardcore mesmo, feito em Santos. Em São Vicente e Santos aqui também tinha uma galera mais punk, o Serginho, o Genivaldo, o Zé do Quispo, o Mordedura, então tinha Tropa Suicida. Esse lance da nossa galera ali meio ser precoce nisso, a gente levou um boi dos mais velhos, tá ligado? Que tipo, se a gente fosse um pouco mais velho e chegasse ali meio, ainda tinha aquela história de intimar por causa de camiseta, Vizu, que são um recurso, era sério, tipo, eu lembro que eu colava assim com umas coisas meio que não tava nos conformes ali do que era o visual, os caras olhavam e falavam, mas esse moleque bermuda de surf, bermuda de skate, não era uma coisa agradável na época, né galera? Era calçadinhos, camisa preta, cabeludo e isso mesmo, os rebite e foi, tá ligado? E aí eu andava com esses caras, mano. Conhecia, já tinha visto Ovec, já tinha visto Alcoólica, que era uma banda meio crossover e tal, mas eu andava com os metal. O underground mesmo, esse rolê underground, que era meio que um clubinho nosso, assim, era meio que uma meia dúzia em cada lugar, assim. A gente era bastante unido e a maioria das bandas que a gente tocava tava meio que nesse lance do crossover, assim. E era legal, né, porque era muita informação que chegava numa época que a gente não conhecia nada, né, então tinha uma galera de São Vicente que trazia um negócio mais pesadão, mais old school, assim. Então eu conhecia esses sons pelas revistas de skate, pelas revistas de surf, pela galera do surf ali de Santos, que escutava, os caras abriam o carro, escutavam, sei lá, Replicantes e Sabá e Silks and Bents, por exemplo. Era tudo meio misturado ali, né? Galera do skate. Aí tem o Campeonato de Skate de 86, no Rebouças. E aí veio toda a galera de São Paulo, era o auge do skate punk, né? Então ficou no Rebouças ali dois dias só tocando Agente Orange, The Faction, Joan Jett. Tinha o Marcílio que fazia o zine Warriors of Darkness, que era uma bíblia na época, isso aí é 86, 87. Era uma bitela de zine meio ofício, com milhões de resenhas, entrevistas, era um bagulho absurdo. A gente começou naquele esqueminha depois de, pô, foi uma apresentada pra Seven Seconds, pra mais um monte de banda ali, né? Naquele comecinho da década de 1990. E automaticamente a galera incorporou isso. Isso foi o meu, acho que o meu início ao punk é isso. No final dos anos 80, na cena do metal, era muito comum as bandas falarem sobre questões sociais. Todas as bandas, mesmo que já tivessem começado falando sobre satanismo e tal, aqueles discos do final dos anos 80 eram todos sobre temas sociais. Então um pouquinho antes, o Psych Possessor já fez o Toxic Diffusion, né? Que já foi alguma coisa um pouquinho mais diferente. Apesar de ser metal, já era alguma coisa um pouquinho mais diferente. Acho que o Psych Possessor foi meio que uma banda meio que pioneira nisso, junto com outras que tinha na época, que também vieram tudo meio que do crossover, assim. Que aí a gente pode colocar o Repulsão Explícita no final dos anos 90, pode colocar o Ovec, que era mais ou menos a mesma galera e tal. A base, o início dessa cena hardcore punk em Santos, começou com o Psych Possessor e o Ovec. Aí ali foi o início. Aí tinha o Modedura, o Tropa Suicida, mas não eram bandas tão atuantes. O Zé do Kids foi durante um bom tempo, ele trazia a banda e começou a fazer uns shows e tal, mas depois sumiu. Porque o Ovec era uma banda que o Aleta tinha montado, que ele deu nome, os caras ali, ele, o Chulipa, sei lá que história que era, eles tinham dado o nome de ovos verdes em padrinhos comestíveis, porque era aquela época do grind, né, do começo dessas bandas ali, 8x8, 7 Minutes of Nausea, eles piravam em Hell House, que era uma banda que, tipo, todo mundo, era um grind, que era Hell House, acho que era isso, Hell House o nome da banda, e era todo, o vocário Rintintin, o guitarrista Ralece, era só nome de cachorro, e os caras tinham um disco, ou uma demo, que era só, tipo, os caras fazendo uns grinds latindo, então acho que eles escutaram essa merda e quiseram fazer uma coisa zoeira também. Aí eles montaram isso e eu meio que roubei o Ovec, eles não iam fazer porra nenhuma com a banda, eles iam gravar uma fita num gravador e tocando num violão, eu falei, porra, legal esse nome, aí meio que o Ovec, então essa é a história do Ovec, ele começa ali, fui fazer com esses caras que tocavam metal comigo, então é assim o começo do Ovec, o irmão do Beto, o Ricardo, o Alcides na bateria, que também era da galera do metal ali, tipo, tinha o baixista que mudou várias vezes, teve o Fábio, teve o Beto, aí teve o Jota, que já flagravam uns sons mais, tipo, era moleque que no meio dos anos 80 já tinha todos os Red Hot Chili Peppers, assim, um cara que tava à frente, assim, da gente, tinha um equipamento legal, então ele entra na banda, a gente vai e começa a escutar outros discos, outros sons. O lance do Psych Possessor ter meio que o segundo disco com uma sonoridade totalmente hardcore, era porque é o seguinte, cara, naquela época não tinha esse lance de gravar, era tipo uma utopia, tá ligado? Então já que a banda tinha um pré-contrato com a Gugumela, se a gente mudasse o nome e tal, ele não ia conseguir gravar, então meio que o lance de manter o nome foi meio que pra isso, assim, ah, a gente vai porque a gente já tem, mas era outra banda e passou por essa transição do crossover pra gravar esse disco totalmente hardcore. E acho que assim, cara, a gente era a banda nesse rolê que tava, tipo, explodindo no mundo inteiro e o Brasil não ficou diferente, a gente era a banda emblemática daqui, tanto que os dois discos, o disco que é mais metal ou o disco mais hardcore, ele é um disco, assim, que, tipo, tem muita gente que considera um disco à frente do tempo, da época que saiu do Brasil inteiro e até do mundo inteiro. Quando nós fomos na América do Sul, foi um divisor de águas aqui pra Santos, foi. Não chegava a ser como um DRI ou alguma outra banda do mesmo estilo, mas já começou a despertar em algumas pessoas alguma curiosidade pra algum intermediário. Então a gente ouve, que a gente começa a ensaiar. Quem escuta na época, fala que era meio um larme com Agnostic Frout, que o bagulho era mó bizarro. E a gente conhece o Zé do Kiss, que era o Zé, né, do Tropa Suicida, o baterista do Tropa Suicida, que marca o nosso primeiro show. Na época ele tava com uma banda de punk, que era o Mordedura, e a gente tava fazendo esse rolê ali da Zona Noroeste, dos punk, ali da Zona Noroeste, do Morro, ali do Nova Cinta, né. Então a gente vai lá e toca no Morro da Nova Cinta, Mordedura, o Vec, o Vec abriu o show, o Psy que tocou no meio, na época clássica do bagulho. Os caras lançando, nós somos a América do Sul, tava acabando... Eu não lembro se eles tinham gravado e não tinha saído, ou já tinha acabado de sair. A gente queria fazer disco, a gente queria compor música, a gente levava a sério o negócio, e eu acho que isso foi influência pra muita gente ali, e foi o início dessa história do punk e hardcore. A gente teve uns professores bons ali, tá ligado? Eram uns caras que eram insano de som, tá ligado? Sabiam o que estavam fazendo, tinham correspondência com as bandas mais fodas na gringa, trocavam um disco com os caras mais cabuloso que você pode imaginar, recebiam cartas na época de uma galera fodida, então já tinha esse conhecimento de cena. A gente aprendeu a silcar a camiseta no quarto do Zé Flávio, a gente viu o Psy que ensaiando num quarto de dois por dois, chavando, a gente começou a entender como fazer cartaz de show, como fazer camiseta, como fazer adesivo, como mandar carta, como trocar correspondência, como fazer release. Aquilo ali é uma incumbadora, aquilo que tá acontecendo ali. Foi o início, talvez, dessa Califórnia brasileira, né? Eu acho que foi bem isso, porque dentro do metal que a gente escutava, eu acho que a galera não gosta de escutar solo, cara. Mas, pô, quando a gente começou a escutar música sem solo, cara, foi maravilhoso, cara. E aí, quando a gente começou a transitar pro crossover, começamos a conhecer as bandas genuinamente hardcore ou punk, né? O Pepe deu essa oportunidade pra nós na época de trazer todas as novidades de tudo que tava acontecendo no tempo real, naquele mesmo período. Ele viajava muito pra gringa por causa do pai, ele tinha essa oportunidade e trazia essas coisas. Vinil importado era caríssimo na época. Você ia lá, tinha o rolê, você tinha que estar junto no rolê. Você chegava na casa do seu brother, você sacava a fitinha ali, tipo... Ô, tá limpo gravar aí uma fita? Não era assim, que nem... Essa molecada hoje em dia é uma mal acostumada. Tá tudo na mãe e os caras tão reclamando ainda, tá ligado? E, assim, eram diferentes camadas de extremismo, assim. Tinha os caras que, tipo, eram mais de boa, tinha os caras que eram mais nóis. Então, essa era a cena. Essa era a cena que a gente vivia. Tinha porrada, tinha briga, tinha facada no fim do show. Tinha corrida de careca, corrida de punk, corrida de banger, tá ligado? Cara, Califórnia brasileira. Beleza. Ok. Super honesto. Mas a coisa não explode em 94 junto com a explosão do punk americano. A formação dessa cena aqui veio um bem de antes. Uau! Esse tal de punk rock aí é muito louco, cara. Naquela época, a maioria das bandas eram muito originais. Cada uma no seu estilo, mas não tinha muito aquela coisa de cópia de coisa gringa. A gente começou o IHZ, era uma brincadeira, né, cara? Três amigos, não sei o quê. Conseguimos fazer um show em São Paulo, no Senai, onde o Batera estudava. Aí a gente já tinha um baixista, já. Mas era só zoeira, cara. Não tinha, assim, expectativa nenhuma. Um dia os caras me chamam pra entrar no Psique. Aí vai lá, o Zé Flávio, o Fabrício, explica o que tinha acontecido. Fala, pô, quer cantar? Tu tá na pegada, aí vamos fazer a coisa. Ensaiamos lá aquele último disco do Psique, durante o ano de 1990. Tinham 16 músicas prontas. A banda tava bem evoluída musicalmente, que a gente já tava fazendo um tempo que a gente tava tocando junto, e a gente ensaiava que nem os malucos. Não é que nem hoje em dia, né, que você aluga duas horas em algum estúdio e fica só aquelas duas horas ali. Na época eu não tinha estúdio de ensaio em Santos, então a gente alugava um lugar. Nessa época a gente tinha uma casa ali que a gente alugou, que depois veio até ser o Barbatana. E a gente ensaiava assim, o ensaio era assim, na escola era duas horas da tarde e ficava até oito horas da noite. Tocando que nem um, insanamente, que nem os malucos, a tarde inteira. E era vários dias assim, então a gente chegou num nível bom, né? Já era uma coisa que tava muito à frente do que tava rolando na época. A gente já tava ouvindo Fugazi, já tava ouvindo J-Cell Recipes, já tava ouvindo todas aquelas bandas inglesas mais novas, Visions of Change. O som já tava entortando, já tava avançado pro que tava sendo feito na época. Hoje eu entendo porque aquilo não existiu na época, porque realmente tava muito, milhões de bases, pancão. Mas até a hora que o Zé Flávio arrumou um emprego em Goiânia, e se mudou pra lá, ele era o mentor, ele era o criador do Psych Possession. Então a gente achou por bem não continuar a banda. A gente também não tinha na época tanta experiência pra conduzir uma banda como ele conduzia, né? Pô, o cara que chamou a gente pra banda e tal, vamos fazer outra coisa, né? Aí a banda acaba. A gente já fez umas bandas quando acabou o psique, o S Agnes Day era eu, Fernandes do Explicit Repulso, do Repulsão Explicita, Maurício na bateria, Fabrício no baixo, e eu no vocal. Isso é uma merda assim. Só que a gente já tava fumando maconha pra caralho, tomando ácido, já tava chapando pra caralho, a banda não deu certo. Aí eu fiquei meio assim, falei, pô, eu quero montar um bagulho, eu tô ouvindo esse som. Aí eu montei o garagem assim, na cagada. Comprei uma guitarra, mano, uma Magnus lá no centro, esqueci o nome, Nune, sei lá, um filho da puta que tinha lá no centro, que vendia instrumento usado. Comprei uma Magnus, mano. Assim, quatro cordas, do jeito que ela chegou com quatro cordas, ela ficou, sei lá, um semestre sem eu comprar corda, pra porra da Magnus. Eu comprei o pandeiro branco, chamei o Daniel. E eu falei, Daniel, eu tenho essas músicas, cara. E ele tava ouvindo também esse som, assim, mais rascerdul, Lemonheads, ali o primeiro disco, né? Hate Your Friends, Leak. E aí toca o Daylight pra ele, ele batucou numa almofada, ainda acho que batia o pandeiro no pé, assim, a porra do pandeiro branco. E aí, esse é o começo do garagem. Agora eu tinha o Flash Shop, né? Onde a gente fez o primeiro show, que foi com os caras do No Violence. Pra nós foi um bagulho... Foi meio foda, porque nosso amigo Júnior, White Frogs, ele tinha uma produtora de shows na época, chamava Killer Management. A produtora de show do cara durou só esse show do HZ, porque a gente queria matar ele. Porque ele marcou um show, o primeiro, a gente tinha seis músicas, cara. E ele marcou o primeiro show do HZ no Flash Shop com o No Violence e não avisou a gente. O show era no sábado, a gente descobriu na quarta-feira que tinha o show com o No Violence, de São Paulo, que pra nós era caralho, o No Violence, mano. E aí a gente ensaiou que nem os loucos e fizemos esse show. Tocamos seis músicas, a galera pirou, tocamos seis músicas de novo. E aí depois tocou o No Violence e o caralho. Então, quando tinha o Flash Shop, tinha um circuito que rolava, assim, vinha a banda de São Paulo, tocava muita banda da Baixada, São Vicente Cubatão, Guarujá. Eu já tava andando aqui no Retro, 90, os caras olham pra mim, 90 pra 91, falam, puta, meu, a gente esgotou as bandas que existem na cidade pra tocar abrindo pra gente. Vocês não querem montar? Vocês não querem ter uma banda aí? Tô ligado se vocês têm uma banda, não querem abrir pra nós? E aí que rola o show, o primeiro show do Garage. Comecei a entender que era hardcore em Santos nesse período, quando os shows começaram a encher. Eu me lembro o show que a gente fez o Garage e HZ no PT, ali na Conselheiro Neves, em frente ao dia do Carrefour. A gente foi fazer esse show lá e a gente desesperava que fosse muita gente. Meu, o bagulho lotou. O bagulho encheu. ali a gente começou a ver que tinha uma cena, existe um público ávido a escutar esse, por esse tipo de som, a escutar esse tipo de som, né? Se criou um, meio que um circuito underground, que legal, aí já tinha, as bandas na época que era o, tinha redução explícita, tinha o começo pro Garage, aí depois o Zé Flávio voltou pra cá, fez o Safari Hamburger, enfim, teve umas bandas ainda agitando esse negócio e a gente ficou meio calejado de fazer o show, de agitar as coisas, porque isso era uma coisa que tinha legal, todo mundo fazia alguma coisa, né? A gente ia tipo moleque tosse com uma cara de pau tentar descolar os lugares pra fazer show e tal. Isso aqui, meio em Santos, que continuou, né? Aqui em Santos, foram se abrindo espaços, né? Teve esse PT que chegou a rolar aí umas duas coisas, mas por causa de bagulha de política, de partido, eu mesmo, quando eu vi que começaram a querer botar política no negócio, eu fui o primeiro a dizer que eu não queria mais. Se fosse pra ceder o espaço pra fazer o rock, ótimo, mas sem vereador lá fazer campanha, sem levar pra esse lado, então acabou minhando por isso. Tinha a Flash em São Vicente, teve muito show lá, a Garage tocou lá, o Safari Hamburger tocou lá, o IHZ tocou lá, o Químico ao Desastre do Metal, muita gente tocou lá. Tinha o carinhoso que virou, que virou a Dinamite, ali no Canal 2, né? E eram os picos que eu tinha pra tocar em Santos. Em 91, eu caio no Carinhoso Bar, que era um bar no Canal 1, e de repente tem um show, Safari Hamburger, eles tocando cinco músicas, antológico, se não dá, tem só cinco, toca de novo, eles tocaram duas vezes o sete, ainda com o Marcílio no vocal. O Ação Direta, lançando o Resistirei, Explice Rebuxa e Innocence lançando um disco. Eu olhei aquilo, eu falei, nossa, um monte de banda tocando lançando discos, um negócio em português. Pô, legal isso. A gente teve uma ideia uma foda que não foi pra frente, mas a gente conseguiu fazer um show na sede do PT, não é? O Strumbô de gente. A gente criou o tal do Circuito Hardcore, que as bandas se juntavam e levavam equipamento e a ideia era gravar um disco. Infelizmente, o disco não saiu, ia ser um bom registro pra cena de rock de Santos. Mas eu acho que as bandas eram um... tinham uma estrutura, uma visão mais profissional, uma visão de quem já tocou, uma visão de quem já subiu a serra. Porque as bandas de Santos tinham um estigma muito louco que São Paulo era Londres, era uma coisa muito longe. Então, essas bandas, como o Zé Flávio já tinha tocado no Vulcano, ele já tinha tocado em São Paulo, já tinha tocado no interior, ele sabia o que que rolava. O Zé Flávio, ele... eu vou te falar que foi um dos... junto com todos os... com o Serginho, com o Genivaldo, com o Fábio, com o Maurício, o Farofa, o Fabrício, e desculpa não lembrar o nome de todo mundo, mas essa galera dessa época ali que fazia isso, eu só acho que foi fundamental. E ele, por ter os contatos já, devido ao Vulcano anterior, já ter o contato com a Cogumelo, tudo ele acabou agregando mais, que foi mostrar que as gravações que eram possíveis de ser feitas que saíam, e é muito louco, o cara fez Vulcano, os caras tocam até hoje e, não, são foda. Foi isso que se possesse, todo mundo que fala de Hardcore, que vai falar daquela época ali, não tem como não lembrar. Entendeu? Puta, os caras tocaram no Brasil inteiro também, fizeram show em tudo quanto é lugar. Aí depois ele montou o Safari, que também teve, putz, fez show pra caramba e moldou também, ajudou a moldar toda essa geração, né? E aí depois ele fez o Sociedade Armada, que a gente também conseguiu gravar com L2 discos, tudo e tal, e que muita gente fala que gosta. Eu acho que ele foi uma das pessoas mais importantes pro início, não pra manutenção, mas no início ali, acho que ele foi uma das cabeças pensantes ali, que o cara é o rei das escalas, o cara faz uma música em um piscar de olhos, e a música é boa, não é uma música qualquer. Na verdade, a Califórnia Brasileira, nessa época, ela já existia, só que mais fechadinha ali, no underground mesmo, aquela marca de skate, Dirty Joy, era do Zé Flávio, que hoje em dia é do Pingo, do Rafael Pingo, e ele nessa época, com a Dirty Joy, ele já patrocinava as bandas. Se você for ver naquele split do IHZ, tá até o cara pulando com a camiseta da Dirty Joy na época, então o skate já estava envolvido ali, já desde o início mesmo, desde o princípio. Os vídeos de skate passavam muitas coisas de punk, então isso, teve muitas bandas punk, como o Dead Club, que era a banda do Bola, Farofa, Daniel, que gostava de skate, que andava de skate, mas também gostava de punk e metal. Então essa aí, que foi essa galera nova, que começou a andar com a gente. Essa nova geração aí, se juntou, eles já vieram com um preparo musical, melhor que muitos, já tinham equipamento, os caras já viam musicalmente, já superiores, então eles conseguiam pegar esse preparo diferenciado, que antigamente já não tinha, por exemplo, ter acesso a melhores equipamentos, ter aula com professores, e começou a surgir melhores espaços, então os caras vieram com um som de melhor qualidade, isso aí só fez a crescer, acrescentar coisas boas para as três gerações e para o rock atual. Em 91, 92, por aí, começou a surgir umas bandas, que eram de skatistas, que eram o Dead Crabby, o Mitsubiki, o IHZ, que era a molecada que andava de skate, que eram os caras mais velhos que andava de skate, que eu via andando na pista, e tal, e aí os caras chamavam a gente, e a gente tentava ir nos shows, porque a gente era muito pivete, não dava para entrar. Aquele negócio assim, tipo, meio escondido, entendeu? Era legal, porque ninguém... Nossa, você foi no show, cara, é, onde foi? Sabe, aquela coisa do... Aquela época ainda era uma coisa bem, bem seleta, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia. O Nino, o Morto, que eu estava no Inocência, e o Beto, me chamaram para montar o Augusto Sonoro. o Leopo Peneira, era uma banda aqui da Baixada, que gravou uma demo, e eles tinham uma música chamada Infância. Cara, Infância virou assim, uma coisa legal, mas é no inferno. Eu lembro que nesse show do Abuso Sonoro, a gente tocou Infância 38 vezes. Aí na semana seguinte, vinha o Clear Heads, que tocava em Piracicaba, e falava, nossa, tocando Infância 40 vezes, e ficava uma competição. Então assim, a banda tocava meia hora, e a última meia hora, ela tocando Infância repetidas vezes, e Strayed, Punk, Libertário, o que for, cantando aquela coisinha. E mostra um pouco de inocência, cara, porque no olhar daquela criança aí, está o seu modo de viver, o seu jeito de pensar, não teve paz, só de incompreensão. E cara, isso era tocada em exaustão, num repeat, e era um êxtrose, era uma coisa, era uma catármica. Eu fazia computação com o Gustavo, que depois montou para a Nautera. Aí um dia ele chega e mostra para mim, um disco tem um milho na capa, que é um negócio meio estranho. Começa com um solo de guitarra, que eu acho que mudou a minha vida, que é Modern Man, do Against the Grain. Cara, aí eu meio que joguei todos os meus metal fora, me arrependo até hoje, de muitos deles. E comecei a ouvir esse tipo de som, e até que em 93, a ideia era continuar lançando um som rápido, mas colocar alguma coisa de melodia. E aí nasce o White Frogs, em 93, até que em setembro, a gente lança a primeira demo, o primeiro disco do White Frogs, foi o White Frogs Twin Purpets e Blind, era um CD, por uma gravadora de Portugal, que falava o Biposit, a gente levou esse Biposit da décima potência que ele estava em todo dia. Não tinha medo de não dar certo, não tinha risco de não dar certo. E aí vem toda a história da banda, que durou 11 anos. eu estava com o K.O.V., a gente já tinha lançado uma demo em 92, quando o K.O.V. acabou, isso foi de 93 para 94, foi quando eu montei o Blind, e era com o guitarrista, que tocou comigo no K.O.V., o Guilherme, que posteriormente foi tocar com o outro Guilherme lá no IHZ, então, todo mundo já tocou com todo mundo, aquela solúma musical mesmo. E aí a gente chamou o Fábio, que já vinha do K.O.V., com esse background dele do La Copenia, e o baixista da época foi o Luiz Fernando, o Piolinho, que ficou com a gente um tempão. Essa formação do Blind, a gente fez a primeira demo, o Better Life, a gente lançou em 94. E aí, putz, a parceria com o Fábio foi durante muito tempo, porque ele foi o único vocalista do Blind, então, a banda sempre teve a cara dele na questão de letras, entendeu? O Fábio sempre foi muito ligado à cena punk mesmo, e apesar de a gente ter desenvolvido um lado musical que tendia para bandas, vamos dizer assim, meio da Califórnia e tal, que era um hardcore punk com uma parte de guitarras bem trampada, a gente tinha o lado mais gritado, que era o vocal do Fábio, que não se encaixava em padrões de hardcore melódico, então, a gente era agressivo demais para ser uma banda de hardcore melódico, só que a gente era trabalhado demais para ser uma banda de hardcore crust. Foi numa época que as bandas gostavam de fazer protestos, então, a maioria das bandas usavam termos políticos para fazer suas músicas e letras, tanto em inglês como em português, ou então, tinha bandas que gostavam de falar sobre drogas, paz, isso o quê, então, cada um tinha o seu tema, mas o que ganhava mais era quando falava em banda de hardcore, banda de punk, que era falar sobre política, e o canal era totalmente fora isso, então, a gente nadava contra a maré, então, a gente não era convidado, a gente era limado, era panelinha mesmo, saca? mas eu tomei aí, eu ia tocando o bagulho que eu gosto, eu não queria imitar ninguém, nós somos crossover, lembra? Mas na época eu falei que era sexcore ou sexual porno metal, lembra? Carnax era uma banda que criava polêmica, porque muita gente não entendia que o lance de falar sobre sexo nas músicas era no intuito de a gente colocar como era legal, e rolava mesmo um lance do pessoal muito envolvido com a cena hardcore, com a chabana de sexista, só que a gente não tinha intenção nenhuma de ver a alegria mais da mulher, enfim. É importante ressaltar que o CAF, o coletivo anarcofeminista, era formado por mulheres da cena anarcopunk, e elas já faziam essa questão do sexismo desde 93, desde 93, porque tinha uma companheira que era dos Estados Unidos e estava com ela, então ela traduziu esse termo, explicando o que era, que era uma discriminação, um preconceito. Interessante que, por exemplo, a cena estreia de São Paulo, no mesmo período, usava também o termo sexismo, só que eles não usavam bem como uma discriminação, eles entendiam o sexismo como sexo casual, ou então como eles falavam, sexo sem amor. Entendeu? Então, pô, você está sendo sexista quando você pega e transa com uma mina sem amor, e não era isso, não era isso que significava o termo, era uma discriminação e tal, e quem usava de uma forma correta isso era o Kafe, embora o Strad usava na mesma época, só que com outro sentido. Foi uma geração que incorporou e que ficou. Não era aquele, eu acho que é difícil, hoje eu falo com as pessoas que eu conheci nessa época, todo mundo escuta som ainda. Às vezes a pessoa não está mais indo num show, às vezes ele não consegue conversar com todo mundo, se encontrar com todo mundo, mas o cara chega e fala, o cara está escutando o último de uma banda, foi ver algum outro show de vez em quando, então a galera daquela época que comprou essa ideia e que começou a movimentar aqui a cidade, até hoje escuta som. o Tavari, realmente, talvez fosse no início a banda mais preparada pela experiência do Zé Flávio, um cara que já tinha saído do Vulcano, já tinha gravado o disco com o Vulcano, já tinha gravado o Toxic Diffusion, ele é um cara que já tinha a banda há bastante tempo, uma coisa, um som direcionado ali, no underground e tal, ele tinha muitos contatos, assim como o contato do João, nossa, botava a maior fé sempre nos trabalhos do Zé Flávio, se aparecer com qualquer coisa, eu gravo. nesse lado de profissionalização do cenário underground, assim, acho que foi a banda que deu o primeiro passo grande, assim, pro litoral. Como toda boa banda do Zé Flávio tava à frente, né, então, tamo ali, garagem, aqueles três doidinhos, né, ali, rolando, e o Safari já é Safari, né, meu, o Safari já tinha, puta, aquela primeira formação já era foda, do Safari com o Marcílio, com o Marcão, Marcão, que era daquela banda de Hard Rock, né, eu acho que o meu, meu gosto pelo Safari, começa aí, do quão bizarro era, os caras treta com o Marcílio, por causa que o Marcílio não queria responder carta, ou tinha alguma confusão lá entre a banda, o Atibaia me liga e fala, olha, tá rolando isso aqui, tu cantaria com a gente, eu falei, porra, lógico, só que sei lá, que cargas d'água, eu vi aí, puta, mano, o nome tá em inglês, vamos cantar em inglês, né, tipo, já fazendo, querendo fazer essa transição que nem gosto hoje em dia, acho que, tipo, hoje em dia, acho que um desafio pra mim teria sido gravar aquele disco em português, saca, tipo, se pudesse voltar no tempo, eu não, eu não penso, eu penso nessas coisas nesses dias, quando aparecem uns loucos, assim, que nem vocês, começam a fazer essas terapias de grupo, tá ligado, e aí que eu lembro dessa parada, mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria gravado aquele disco, hoje, hoje, 20 anos depois, lá, tipo, mais de 20 anos, né, quase 23 anos de ter gravado esse disco, teria gravado ele com as letras e como era em português, na época. Pra mim, mano, a banda que mudou a minha vida naquela época, tipo, banda de gente que a gente conhecia, banda local, minha vida, e sei lá, metade do Brasil foi o Safari & Burgers, né, cara, aquilo mudou, aquilo não podia acabar nunca, aquilo, era muito foda, os caras estavam fazendo show, bababá, tocando junto a tribo, e de repente, tipo, rolou essa dissolução aí, de formação, e aí, puta, mano, a Tibaia falou, cara, meu, você não quer cantar com nós? Eu falei, puta, mano, acabou, mano, e a Gazeta estava naquele bagulho, acaba, 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 não acaba, procura mais alguém, porque, tipo, começaram a sair gente também, o Guilherme saiu, depois o Toninho saiu também, a gente chegou a fazer um jute no show, acho que foi em Rio Claro, cara, com a galera do Desacato, a formação era completamente diferente, só tinha eu e o Michel na banda. E o Safaremburg, se não me engano, chegou a fazer uma demo com o Marcílio no vocal, quando o Marcílio saiu, entrou o farófalo vocal do Garajifosa, hoje em dia, o som acabou mudando, porque eram vozes bem diferentes, muita gente teve acesso, por conta do lançamento do Good Times. O Safare também, na época, as referências musicais que eles tinham, era uma coisa que, bem à frente, assim, fizeram uma coisa super diferente, super inovadora, mesmo tendo, obviamente, essa influência de fora, mas para cá, para os padrões brasileiros, fizeram uma coisa muito, muito diferente na época. Cara, primeira vez que eu ouvi o Good Times, deu um tapa na minha cara. O Good Times, ele é um clássico até hoje, ele é um disco que tinha uma sonoridade muito diferente para a época, era muito, muito fresco, era algo muito novo. E tendo a chancela, da Cogumelo, isso já dava uma moral para o disco em outro nível, assim. É um álbum que, é um dos grandes discos da história da música independente brasileira, e é um dos pilares do hardcore, sem dúvida. Relaxing Your Favorite Chair, para mim, é um dos melhores discos já lançados no underground, e até hoje, cara. O fato é que ele saiu pela Roadrunner, né? A Roadrunner veio para o Brasil, porque o Sepulto era um artista que vendia 200 mil cotas no Brasil. e eles abriram uma filial aqui para poder trabalhar essa demanda do Sepultura no Brasil, né? E estavam fazendo como as gravadoras lá fora, como outro dia eu vi numa matéria do Barsinski, que era uma época de bonança nas gravadoras, e eles buscavam artistas que vieram da garagem, né? Compravam, às vezes, selos menores, que dali podia sair alguma coisa que desse milhões. A Roadrunner foi no mesmo caminho, né? E acabou contratando a gente. Foi uma novidade muito grande para a galera, o estilo musical, a qualidade da gravação, que para a época foi uma gravação muito boa feita pelo Jack, que mandou muito bem lá, e esse tipo de som. O conjunto das coisas foi meio que um divisor de águas, e um choque de tipo um bagulho de qualidade, uma capa muito bacana para a época. Aquele cenáriozinho que o Farofa montou era uma novidade também. Então tudo aquilo foi um referencial muito grande para o que veio depois, né? E foi muito bacana poder fazer parte disso. Acho que ali a gente conseguiu estar na hora certa no momento certo, né? Fez com que as pessoas daqui acreditassem que era possível. E não foi aquele bagulho de tipo abrir porta e fechar a porta para trás, assim, que nem aconteceu com o Sepultura na época de Minas Gerais, né? Tem muita banda que é meio tretada com os caras porque os caras fizeram o caminho deles. Os caras do Garage, não. Os caras de banda, eles tocavam com todo mundo em qualquer lugar, e sempre tocavam com banda de Santos. O Rex, na frente do Chário, ele tinha uma, uma sonoridade absolutamente nova para a época. Tinha aquela mistura do hardcore com o guitar e uma, um apuro técnico que a maioria das bandas não tinha, assim. Era muito impressionante. Eu acho que todo mundo naquela época ia para um show do Garage Fuzz ficava assim, né? Olhando em choque para o negócio e que era quando o Nando pulava, né? Todo mundo acompanhava dessa forma. O disco é, é a versão estúdio daquilo e toda aquela estética de arte da capa, o videoclipe, né? Do One All The Things, tudo aquilo foi revolucionário. O Garage Fuzz é a grande banda de hardcore do Brasil de 91 até agora. O Safari Hamburger, do jeito que mudou a minha vida com aquele disco Blue Times, já tinha, já tinha me deixado feliz pra caralho com as demos em português e blá blá blá. O Garage também, quando começou a lançar demo, 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 aí chega com o Relax, aí o Relax realmente virou divisor de águas, pelo menos pra mim, cara, divisor de águas brutal, assim. No começo dos anos 90, o Junior, que era o baixista da banda, ele já tinha contato comigo, né? Ele tinha fanzine e tal, e aí ele começou a se envolver com esse lance de montar uma banda, né? Ele teve uma passagem, se eu não me engano, pelo Abuso Sonoro, bem no comecinho de carreira do Abuso Sonoro, e aí ele montou o White Frogs e chegou num ponto que ele precisou de um batera e ele me deu um alô pra ver se eu topava fazer um som. Isso, creio que foi no início de 1993. O hardcore que eles faziam era diferente do hardcore que eu praticava com o Calvê, que é a outra banda que eu era batera. O Calvê ia pro lado mais do punk, hardcore, e o White Frogs chegou com a proposta de fazer um som na pegada da Bell Religion, né? Era uma banda que estava descontando bastante no cenário aqui da região, no gosto popular da molecada, né? Eu acho que impressiona muita gente pelo fato dos caras terem conseguido tanta coisa lá fora, de a ponto de chegar a gravar um disco lá fora, né? E saindo em coletâneas ao redor do mundo, sabe? Isso é uma coisa super legal que eles fizeram. A Low Life chegou com uma proposta de ter vários EPs de bandas da Senna Underground e de estilos variados, né? Então ia desde o Hard Rock, passando pelo Metal, Trash e o Hardcore, né? Então foi um EP importante pro White Frogs, inclusive. E o legal, cara, é que eu percebi que a partir desse lançamento do EP, o White Frogs ganhou muito espaço, né? Se foi legal a gente ter feito a demo, a vinda desse primeiro EP em vinilzinho, putz, colocou a banda num patamar à frente de outros grupos da Senna, né? E até o mesmo o Prime Hotel aqui da região também conseguiu lançar o seu próprio EP, né? E na sequência, né? Aí veio já a era digital, onde o CD ganhou muito espaço e o White Frogs sempre teve vários lançamentos, seja em Split ou o próprio material lançado full, como a gente fala, né? Que é os próprios álbuns. Aquela musicalidade discar, né? No seu som, aquela coisa que eu chamo de Operation Iger, eles até tocavam uma música de Operation Iger, mas o Train 1J, que é o disco que eles gravavam na gringa, aquilo eu acho que é o auge do absurdo, né? Para as bandas, para a cena, aqui a gente, pô, ver o White Frogs gravar lá e ter o cara do Minor Tracks no disco, né? Porra, o Davis Murray, assim, puta, isso é, foi muito absurdo. O Train 1J, eu acho que é o, é o grande disco do White Frogs e, e ele é de 99, né? Então, assim, ele fecha bem essa, essa história como um dos discos mais importantes já feitos por aqui. Acho que a gente era um bando de malucos, estava mandando cartas o dia inteiro, ligando para todo mundo. É muito engraçado a galera falar hoje de internet, de viver em rede, porque a gente já vivia conectado. O White Frogs teve, é, tudo que uma banda de hardcore daqui da praia almejava, né? Que era crescer, romper fronteiras, sair do Brasil mesmo, entendeu? Ter um baita de um álbum bem produzido, né? Sem perder a essência da banda. Muitos caracterizou o som, o fato de, ah, vamos trabalhar com os gringos, os caras vão me mexer no que a gente trabalhou nos estúdios aqui da praia. Não, os caras fizeram o bagulho como se fosse produzido aqui mesmo no estúdio local. Thank you. Thank you very much. Metal Rock numa primeira fase, você tinha Blaster também trazendo muita coisa, e o Rafa também deixava você colocar cartaz, vender ingresso pra show, só que de repente surge a Sound of Fish. O nome de Sound of Fish é o seguinte, o pai do Fall Off ele tem uma clineira, ele tinha umas revistas importadas, e aí o Fall Off fugiu com o nome, Sound of Fish, o que é essa? O nome de um radar que eu tirei de Sound of Fish pra ver cada um de peixe. Então acho que tem a ver com a gente, uma coisa caissara, que aí o Fall Off sempre pirou nessas coisas meio caissara, então por isso que o nome da loja é Sound of Fish. Nos sábados, depois do meio-dia, era ir pra lá, ficar molecada, era ponto de encontro, na verdade. E sei lá, acho que muitas das bandas que se formaram na época, muitas bandas foram formadas ali dentro, né? De repente, o começo na internet, que abriu o portal, a Sound of Fish era mais ou menos isso. Era a nossa biblioteca, né? Onde a gente ia atrás de informações, onde a gente ia atrás de conhecimento. Tem muita gente que fala assim, o Fall Off foi a primeira pessoa que trouxe muito material estreia, de banda estreia, de rádio cor, americano, europeu, aqui pro Brasil. Era o paraíso da molecada, né? Todo mundo ia lá, cara, eu lembro que eu guardava o dinheiro do lanche, cara, eu não comia na escola pra comprar CD, velho, porque eu falava, meu, eu preciso ir lá pra comprar, manda CD. Mano, se tivesse 100 no FX, vendia 100 no FX. Se tivesse 50 nitro em lá, preto, vendia 50 nitro em lá, preto. Se tivesse 100 leite com carne do Noilus Faranday, vendia. Mighty Mighty Boston's Question and the Answers era... Podia ficar comprando de 25 todo mês. Então era outro tipo de momento, né, da música. Ela tinha o grande barato da Indie Store, né? Eles eram uma loja independente, voltada pra aquilo, né? Claro que não tinha só hardcore, só punk, tinha rock alternativo, tinha rap, tinha rock clássico, mas era a cara da Indie Store americana ou europeia. Eram caras do meio que fizeram uma loja pra caras do meio. Era gente que trocava a mesma língua. Pra mim era demais, né, cara? Você ia numa loja e o cara falou, meu, pega o disco que você quer escutar e escuta, cara. Fica à vontade. Falava, caraca, isso aí era demais. A minha primeira vez na Ação do Fish foi tensa. Eu fiquei nervoso. porque assim, óbvio que eu sabia quem era o farofa do Garage Fuzz, óbvio que eu sabia quem eram os personagens da cena. Eu já tava sabendo. E eu trabalhava na loja em frente, uma loja de sapato. Então eu ficava vestido de calça social, sapato e camisa branca pra dentro, olhando as pessoas de frente pra loja, dando risal, falando, óbvio que o maluco da banda é lá, óbvio que o cara já não basta minha banda querer ser diferente. Eu ainda tenho que ficar sofrendo bullying, mano. Mas ok. Só que eu precisava do que tinha lá. Tudo que eu queria buscar tava lá dentro. Ação do Fish, Fera, chega um dia, sei lá que porra esse louco falou, com quem que ele falou, me chega um catálogo dessa lapa da SST Cruz na casa do Fera. Eu tive uma ideia que, sei lá, tinha uma grana e falei, vou tentar fazer um selo, né, um selo com uma distribuidora que faz esse bem bolado, lançar umas coisas no Brasil e tem um distribuidor de umas coisas nos vinil, CD's importados naquela época que já tava vindo em vinil, né. E daí eu fui, conversei com um amigo meu que era o Rafa da Brás, ele redigiu, que eu não sei falar inglês direito, ele escreveu uma carta pra mim que eu usei de padrão e eu mandei pra várias gravadoras gringas que eu achava legal o catálogo. E porra, eu sempre fui fã da SST e da Cruz desde os anos 80. Aí eu olhava aqui e falava, caralho, Fera, mas isso aí a gente não vai conseguir vender. O Fera acho que foi oferecer pro Marcílio, veio falar comigo se alguém queria entrar com ele nesse rateio da distro da SST. Mas não era uma coisa viável você vender disco da SST. Deu o Fafa vir com uma ideia. A gente tem uma grana aqui, meio... Vamos comprar uns discos aí, velho, CD e vamos vender no teu Fusca. A gente vai na casa dos amigos que não tinha CD. CD era uma coisa que era difícil. Então a gente consegue o primeiro pedido que era 25 CD. mais fácil a gente fazer uma loja de radicote porque as lojas que tem em Santos ninguém tá se ligando nisso. A gente conhece, eu conheço, você conhece, a gente conhece uma galera. Tinha uma coisa que as pessoas perguntavam que viu e eu falava direto ou eu? Estou fazendo alguma coisa? E eu sou um cara meio... vamos dizer, meio supersticioso. Eu não gosto de contar minhas coisas antes de que acontece. Eu falava isso aí que foi um cara zoeiro. Aí eu falava a gente tá fazendo um carrinho de churros. Ah, a gente tá comprando um carrinho de churros e você tá pintando. Vai ser um carrinho de churros do rock. Você pode levar uma fita e escutar quando tá comendo churros. E os caras acreditavam, né? E falavam vai ser os churros do réu, também. E os caras acreditavam. Sei lá como a gente caiu naquela loja. Isso aí também já é uma coisa que o Ferra deve saber. A gente acha aquele ponto ali no Gonzaga. E começou uma loja com 100 discos. A Leica, a namorada do Foroff e era a guitarrista do PNAPS, ela trabalhava na Rundt Rana. E ela foi a trabalho pra Holanda, a viagem, né? E eu tinha 300 dólares antes de abrir a loja, assim. E eu dei esse dinheiro pra ela comprar em CDs, camisetas e alguma coisa que ela achasse descolado, como tinta de cabelo, que tinha muita procura por causa dos vídeos do Grinday da MTV. Uma coisa chamada Risla, que todo mundo vinha comprar aqui na minha loja. E a gente sempre vendeu a casquinha, nunca vendeu o recheio. A gente mandava um fax pra Touch & Go. Um fax com cartão de crédito. Hoje em dia eu vejo esses muleques aí com medo de pôr o cartão de crédito no Uber, num aplicativo do celular, o cara com medo de pôr... Mano, a gente pegava o cartão de crédito da Ale, enfiava, coitada da mina, enfiava xerox do cartão de crédito dela num fax pra Touch & Go. Sabia se lá quem é que recebia essa porra. Se era um filho da puta que tava lá do outro lado que ia roubar tudo. Não, dava três meses e chegava as caixas. Cheia de coisa. E era a Disneylândia. Mas é um período. Período do mundo. Ale, agradeço muito por ter emprestado seu cartão de crédito pra pagar umas contas nossas. Ale foi a grande madrinha nossa da São Dófich. E é um corredor, né? Você tá indo num corredor que era o segundo andar de um prédio comercial. Aí eu saí do trabalho, botei uma roupinha, né? Fui vestido de Albandi. Aí eu fui pra lá. Aí eu cheguei assim, eu tô entrando nesse corredor pra poder entrar na escadaria e subir e vem dois moleques. E eu falei, esses moleques tão vindo da loja, tá ligado? Eu não sei quem eles são. Aí eu só escuto na hora que a gente cruzou, beleza, eu tô indo pra lá. Nesse meio tempo quando eles chegaram na saída da Sound, assim, do prédio, eu só estudei um berro assim, The Bomber's é uma merda, filha da puta! Aí eu... Caralho, será que eu quero seguir nessa sala do Fiche, mano? Minha banda é uma merda, filha da puta, caralho, ó, caralho, fodeu, mano, fodeu. E era uma loja que abria espaço pra independente. Não era toda a loja em São Paulo, ou pouquíssimas lojas em São Paulo que abria espaço pra você deixar um fanzine ou uma fita pra vender ou colocar um cartaz de show ou um cartaz procurando músico. e transformar essa loja num point, né? A São Paulo Fiche tinha essa visão e não ficava nada a dever pras grandes lojas no mundo voltadas pro rock alternativo ou pro hardware de polo pro pan. Era uma loja que tava muito, muito, muito à frente na sua, não só no que tinha nas suas frassoeiras, mas na sua postura com o público. E acho que isso aí funcionou. Funcionou nessa época, nesse período que o dólar era um pra um, não tinha como você tomar prejuízo. Então foi uma época legal. A São Paulo Fiche teve vários funcionários que eram pessoas muito legais. Moquito, que era do skate, era bem divertido. Teve o Moby que gostava de tirar uma onda. Mudinho. Teve o sorriso que é bem lembrado que era um cara muito de boa. Quando eu cheguei lá, fui procurar um som, me lembro até hoje. Era o Fera que tava, cumprimentei assim, até comecei a olhar os CDs. Um mar de CDs, né, cara? Fiquei lá escutando, aí gostei dos Christian Eisel e gravei. Depois, acho que uns 3, 4 dias, sei lá, mais ou menos, acabei voltando lá e comecei a fazer amizade, cara. Tinha loja de skate, também ficava passando vídeo. Nisso, entrou um outro amigo meu pra trabalhar lá, que foi o Douglas, o Moquito. E aí, pronto. Aí já era o ponto de encontro, né, cara? Aí já tava conhecendo o Farofa, já conhecia o Fera. Aí o Moquito saiu. Aí nisso, acho que, se eu não me engano, entrou o Vitor, que era do NoStrings, cara. E o Vitor trabalhou um tempinho lá e eu já tava bem amigo deles lá, né, cara? Aí os caras estavam sem ninguém pra trabalhar e eles me fizeram o convite. todos eram uns personagens muito legais. Teve uma importância nessa época muito grande. Conhecer gravadoras, o Underground, conhecer bandas, foi tudo lá, cara. Tudo lá. Aquele lugar que você sabia que você ia lá e você ia ser igual todo mundo que tava ali dentro. Você não era um estranho, né? Porque naquela época a gente era estranho pros outros, né? Tipo, bermudas, cabelo, o tipo que a gente se vestia, o som que a gente escutava, o jeito que a gente andava. A gente era estranho pro mapa de gente. E ali dentro não era. Ali dentro era um universo paralelo, né? todo mundo que tava ali dentro era igual, todo mundo se respeitava. Da mesma forma que eu tava me educando, eu via que uma pá de gente tava também consumindo com essa ideia. Todo mundo te indicava, escuta esse som aqui, que esse som é legal. Ah, tu quer comprar esse Noifex aí? Antes de comprar esse Noifex, compra esse aqui, que é o primeiro dos caras. Escuta primeiro esse aqui pra você ver o porquê se tornou isso, né? E tinha essas indicações, né? E tinha os professores ali indicando, na verdade, o que era bom e o que era ruim pra gente, né? Com certeza a Sound of Fist teve uma importância muito grande na formação dessa galera. Não existe mais isso. Não existe mais dólar a um. Não existe essa novidade. Não existe esse mercado, o produto, né? como era. Tinha um valor, né? A coisa, né? O Second Common do punk, seja ele gênuinho ou não, foi em 94, né? E o Rei Verdeiro no mundo inteiro. Por causa dessa explosão, a coisa ficou popular. Popular ao ponto de que a música punk, hardcore, ela fosse a música jovem. Ela era a música jovem de Santos. Você era jovem nessa época, você gostava de hardcore, de punk. Seja ele mais descolado ou mais popular, né? Você podia estar curtindo, sei lá, o No Doubt, o Sublime, na MTV, ou o cara podia estar ouvindo os lá, o Youth Brigade, mas graças a, sei lá, a Serena Sound of Fist. Foi quando começou a aparecer alguma coisa de punk na MTV, não sei o quê. Aí eu lembro de ver um clipe do Green Day lá e falar isso pra mim não é o que eu conheço como punk. Porque eu era muito fechado naquele conceito do punk velho. E ele não tinha conhecimento musical o suficiente pra entender que aquilo era. O que acabou me impressionando mais na época foi o clipe do Nihilism do Rancid. Eu falei, uau! Caralho! Que porra é essa? Isso é... Isso é o... Acho que isso é punk, não é possível. Outra coisa que é mais punk que isso. Então eu gosto disso. Eu vou atrás disso e do que for parecido com isso. De público, foi molecada de som, skate e surf. Você ter todo tipo de gente dentro de um show hardcore era interessante. Porque, primeiro, você queria fazer show ou ir num show onde não tivesse gente. e se você fosse depender de só dos corretamente, politicamente corretos, você ia ter lá 10, 20, 50 pessoas no show. Era uma galera que tava também um pouco isolada, né? O pessoal não entendia muito o visual, sabe? Você saia na rua com uma roupa lara, com uma camiseta de banda, um tênis de cor diferente, o pessoal não entendia nada. O hardcore foi moda em Santos. Foi muito moda em Santos. E não só em Santos, como em vários lugares. Às vezes eu assisto algum filme dos anos 90, você vê lá um hardcorezinho melógico, aquela vozinha de criança que começou a comercializar muito na época, né? Começou aqueles hardcore blink super comercial, tá ligado? Era moda no mundo todo e aqui parece que a coisa se encaixou de tal maneira como eu falei, é surf, é skate, e tudo. O bagulho se encaixou muito perfeitamente com a cidade. Esse estilo de vida do Santista, de praia e coisa e tal, né? Começou a estourar coisas na MTV e a galera quis ter banda, independente da história da cidade. Quis se formar uma banda porque queria falar alguma coisa ou porque queria se popular na escola, talvez. Cita qualquer número, vai. 100 mil pessoas começaram a consumir música desse estilo. se mil, falam, pô, mas isso aqui veio de onde e tal, não sei o que, pegar e se envolve pro rolê, que é o que a gente conhece, que é o que a gente curtiu e é onde a gente se formou, entre parênteses, vai manter isso aqui vivo, cara. É uma coisa que eu sinto muita falta hoje que eu comento isso aí direto. Enquanto não tiver, não sei nem se a conjuntura atual permite isso, né? Se não tiver uma nova onda de coisas de rock que exploda de novo, acho que a tendência é o rolê diminuir cada vez mais, infelizmente, porque foram todos esses fenômenos que fizeram a coisa tipo ficar grande e ter essa galera que movimenta o underground porque tem que ter uma porta de entrada, cara, não tem por onde. Então, realmente, sempre foi interessante você ter todo mundo no show, porque as banquinhas montadas ali pra vender o nosso material e eu divulgava outros materiais, eu não tava só nos shows da Make Our Choice e esse pessoal tava lá pra consumir isso, pra ouvir isso, pra comprar uma camisa, pra comprar um CD de uma banda desconhecida e você, de repente, mostrar o que podia ser o hardcore além daquela música que tocava na rádio. Eu acho que na época a gente achava ruim, né? Que tanta gente gostasse, assim, daquelas bandas que só a gente conhecia, né? Na época dava meio que raiva, assim, mas hoje, olhando, assim, acho que era massa, assim, que os shows atraíssem tanta gente, assim. A gente sofria os mesmos preconceitos, né? E a mesma zoação. É, pegou essa calça aí do teu avô, essa camiseta xadrez aí é do tio. Outra coisa que é importante dessa explosão do punk pra cena local da segunda metade é justamente essa popularização e aceitação do hardcore, né? Do punk, enfim. Tocava a balada normal em Santos se não fosse de pagode ou música eletrônica era rock. Era isso. O pessoal ia, sei lá, na danceteria eu ouvi You Got A Keep Unseparated do Offspring e ouvi o Sublime, enfim. Isso deixou muito palatável para as casas. As casas abriam. Tinha show de hardcore de banda autoral pra caramba porque a molecada ia, não consumia nada, né? Quem ia consumir aquela área era toda molecada. Então, tomava uma Coca-Cola, uma cerveja, um cara mais velho, mas não era um grande consumo. Mas ia muita gente e era aceito. Era diferente de você, sei lá, em 91, chegar e falar assim, tem uma banda frana que eu quero tocar aqui. O cara já ia imaginar, sei lá, o Discharge, o Exploiter. Depois, enquanto você chega em 97 e fala que tem uma banda de hardcore, o cara não fazia relação com o Cycle Jerks, ele fazia relação com o Offspring que estava na TV. Aí era muito mais fácil. Os anos 80 era uma poesia, né? Era tudo poético, tudo bonito. Ah, ninguém ganhava dinheiro. Você ia tocar de graça. Os anos 90 a coisa muda, né, velho? Os caras ganhavam dinheiro. Galera, teve uma galera aí que ganhou dinheiro. qualquer coisa que seja hip-hop e seja muito grande vai ter esse lado desagradável. Seja o estilo que for, seja o que for. Vai de quem está envolvido manter a sua personalidade e manter no que acredita, né? E ter a paciência de lidar com isso de outro lado, porque precisa, né? A primeira geração com o Vec e o Psy que formam o IHZ, o Garage, o Safari, que formam o White Frogs, o Prime, o Abuso Sonoro, que formam essas outras bandas que continuam formando. teve um excesso na primeira geração e a segunda geração expandiu geral. A gente aprendia com quem era mais velho, só que a gente era meio, tipo, pagava de cuzão também. A gente não ficava pagando pau para os caras mais velhos, tá ligado? A gente sabia a importância dos caras, mas ninguém ficava lamendo o saco de ninguém. O nosso bagulho era fazer o seguinte, tipo assim, a gente também vai conseguir fazer um bagulho desse aí, foda, tá ligado? E isso eu acho que meio que passou para a molecada mais que veio depois, do Bomberis, do Drop Your Guns, menos o Primal Therapy. A galera veio com umas bandas de qualidade, com música boa, assim, e não tinha aquele bagulho de tipo, oh, vocês são foda, não, mano. Foda, tipo, todo mundo é foda. A gente era muito mais novo, os caras eram muito mais velhos que nós. Eles eram, né, os pioneiros lá, eles estavam antes. Então a gente não tinha abertura, não tinha um amigo em comum para chegar e fazer o contato e apresentar a gente. Então a gente começou a criar, sem querer, a nossa própria cena. Ah, os caras são, estão com uma correria maior, entendeu? Estavam abrindo um show para a banda gringa, o que foi. Eles seguiam a cena deles, então, e os shows bombavam, tinha shows que teve 600 pessoas, 700 pessoas, com banda daqui, entendeu? Banda pequena, mas tinha público, sacou? Então a gente, que beleza, respeitava o que os caras tinham feito antes, mas, mano, e aí, esses cus de burro aí pararam? Nós não, nós vamos querer chegar, mano, não vamos querer parar nunca. E só se fodia, porque parava. Aí vinha essa molecada nova e ia tocando esse caminho também desse mesmo jeito, sem pagação de pau. Desde os primórdios, assim, a gente já, meio que tinha uma noção de faça você mesmo, só que no jeito bem moleque, né? Era bem essa troca mesmo, não era, tipo, eles não ensinavam a gente, a gente via como eles faziam, né? E, tipo, essa galera, mas fazia o certo mesmo, eles tinham o maquinário certo de fazer o show, de tudo, de trazer as bandas. A gente acabava aprendendo com eles sem querer aprender, só estando ali, até de, tipo, ligar um foot switch, ligar uma tomada, né? Você via os caras fazendo, não faz isso, faz desse jeito, assim, era espontânea a troca, né? Não tinha, ou me ensina a fazer isso, não tinha ou me ensina a fazer, os caras te ensinavam já, era automático, né? Cara, a gente fazia as nossas demos, a gente gravava as nossas demos em casa, a gente imprimia as demos, a gente fazia cartaz, a gente saia pra colar, a gente organizava show, a gente ligava pra banda gringa pra saber se o cara ia vir ou não ia vir pro show, ou não ia vir pro show, organizou alguns shows do Asfix, da banda da Argentina, então, assim, eu acho que essa parte de não esperar ir fazer, eu acho que foi muito importante pra minha vida, né? Como tudo, assim, a não esperar ir mais atrás. Porque também todo mundo sabia fazer, sacou? Todo mundo acreditava no que fazia, então, isso, eu acho que, manteve a qualidade de geração pra geração, assim. Antes sim, o pessoal procurava, era molecalinha, mas procurava, tinha mais atitude, chegava pra mim, pô, pode ser esquivando essa, pô, pode ser cumprir um disco assim, e falou, hoje não, hoje você vê, é isso que você vê, né? Eu acho que tá bem diferente da cena dos anos 90 pra cá, tá bem diferente. Eu via uns caras de camisa de flanela, xadrez, tudo bonitinho, nasty mix, hard fashion, não sei o que, bermudinha, sei lá, de bermuda cargo, com os bolsos aqui do lado, tênis de skate, aí eu, caralho, aí eu comecei a pesquisar, e ele falou, não, porque isso aqui é pink rock, isso aqui é hardcore, 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 bom, mas, eu não me identifico com nada disso, eu queria estar usando o meu moicano, eu queria estar usando o moicano, eu queria estar pintando a unha de preto, passando lápis no olho, topando de calça jeans, no calor de Santos, de all-star, era o que eu era no colégio, entendeu? Era o bullying que eu sofria no colégio, era porque eu era assim, um lábio com estreia, estava bem forte em Santos, mas não tinha tretas, as mãos tocavam tudo juntas, na verdade é assim, era tipo uma cena que acontecia, tipo, do punk rock, e tipo, algumas mãos alternativas que tocavam juntas, é isso que eu via. Os equipamentos dessa época eram engraçados, eu tinha um crate, na verdade, e era a maior coisa que a gente tinha, um crate 80 watts, que era tipo um puta amplizão, que a gente levava, lembra que levava em cima do skate, até o banana grog, do canal 3 até o banana grog, negócio tremendo, deve ter estourado todo, ele nunca mais funcionou o crate, depois dessa época, e a gente emprestava para todos os shows, todos os shows iam mesmo ampli, isso eu achei que era legal, quem tinha amplificador, era o cara que ia dar o amplificador para o próximo show. Meu, era um ampli, às vezes para duas guitarras, isso aconteceu várias vezes, várias vezes, de ter, eu mesmo já sentei, organizei o show, e tive que sentar na frente da batera, para o grito do subúrbio, não acabar com a batera, com o bumbo da batera fora do palco, e isso doeu, o grito do subúrbio na orelha foi fora. Eu abri isso, sempre fazia os shows, na época que eram os shows maiores, a gente fazia os shows menores que a gente estava começando, eu olhava, pô, tentar fazer o mesmo caminho que eles fizeram para poder subir, para poder chegar. Esse show-p-show, acho que ninguém tinha show, porque acho que tudo começou no show-p-show, porque, como eu conheci o dono, eu cheguei nele e falei, olha, é o seguinte, eu estou com uma banda aí, vou fazer uma experiência com bandas, o espaço é legal, é grande, o pessoal entrar e tal, aí tocou a ideia, aí tal, começamos, aí fizemos o primeiro show, Sex Pistols Cover, e acho que o Câmbio da Cerebral, aí o pessoal lotou, ah, começou a ir, aí começou a vir umas outras bandas, como o First Resist, Toss Gord, Pop and Teeth também já tocou lá, Sonics Sets Panic, como começou o lance do show-p-show, tudo isso, eu gostava, porque eu via que o negócio estava virando, que tinha público para tu fazer os shows, para tu se sentir seguro, de trazer as bandas gringas, arriscar mais, não sei o que, um certo dia, nós fomos tocar lá, eu lotou tanto o bar, começaram a quebrar o bar todo, entraram pela janela, quebraram o bar todo dia, fui até acusado, de ter dado uma canetada, no garçom, cara, olha isso, a gente falou assim, ah, você me deu uma porra, você está no monte de gente aqui, mas, meu, foi, deu polícia, uma par de gente presa, esse dia foi punk mesmo, cara, é, o que ficou muito marcado, foi uma campanha da Gasalho, em 1997, sei lá, cara, a gente botou 580 pessoas, dentro do Banana Grog, Pedro, o nome do cara era Pedro, ele ajudou muito a banda de Hardcore, e era um cara que ele acreditou na molecada, e esse show da campanha do Agasalho, foi, tocou Paura, como banda principal, a Make Your Choice foi a penúltima banda a tocar, e aí teve Imperfeitos, foi caótico, eu tinha 18 anos, eu estava tocando para 580 pessoas, eu não toco para 580 pessoas hoje, ninguém toca para 580 pessoas hoje, vamos ser honestos, ninguém, dentro do que o Hardcore, naquela época, queria buscar, pela molecada que tinha, era realmente ajudar, tanto numa campanha de Gasalho, como numa campanha contra a fome, e claro, era um momento de você fazer uma divulgação para muito mais pessoas. Talvez a gente tenha dado muito dinheiro para algumas casas de shows, esse tenha sido um problema. A gente começou a levar bastante gente para algumas, o garagem sempre levou bastante gente para shows, o pessoal do surf e tudo mais, sempre vai bastante para os shows, mas essa molecada mais nova começou muito aí no show do Pancaenas, do Ternal A, do Cubs. A gente fez um show na última hora que eu ajudei na bilheteira, não lembro como, porque eu fiquei sabendo quantas pessoas tinham, acho que tinham 300 pessoas, as 300 pessoas, e a gente era uma das bandas principais, estava achando muito da hora, porque era um número de pessoas que iam em show alternativa em São Paulo, então acho que pensando assim, acho que a gente era essencial, não sei se é ainda, mas foi, né? Era muito foda, a gente pegava, botava as coisas lá e acabou, montamos show. O máximo era fazer um cartaz desenhadinho, colar nos postes e a galera ia. E ia. Era muito bizarro como era cobrado, obviamente seus dois reais, um real, mas era cobrado e a gente chapava ginásio de colégio. Nessa época, nessa segunda metade, os eventos fora de Santos também eram acontecimentos, o pessoal fazia a van para ir, pô, era inesquecível os shows que rolavam com o Batão, que o Joaquim organizava. Tinha alguns que eram de som mais grind, lembro de bandas da Alemanha, o Voxet, tinha uma outra marca de Cut Your Hair, não lembro não onde era, enfim, tinha eventos de bandas de grind, de crust, punk, essas coisas, e tinha um show também das bandas da Molecada, mais de rock cronelódico e tal. E era num lugar meio que, na beira do rio, de um lago, com os caras doendo de caiaque, era bem surreal, mas iam vans, não ia uma, ia tipo três vans de Molecada de Santos pra lá, bem como no Bar do Gordo, também era um lugar em que o Batão rolava muito show, que o comum nome dizia era o bar de um gordo, e aí também iam vans, vans que iam tocar lá, sei lá, o Turn Away, e iam com um van cheio de gente. O cabeça lá de organização de show era ele, e ele tava em parceria com a galera de Santos, ele corria também. Você também tinha shows em outras cidades, você tinha show na Praia Grande, no Guarujá, no Vicente de Carvalho, no Vicente de Carvalho tinha uma cena muito forte, tinha show pra caramba lá, se não me engano o Catarsis tocou lá até, e rolava, o pessoal de Santos se deslocava, mas claro, essas outras cidades se deslocavam muito mais da Santos, por ter uma constância maior de shows. E de qualquer forma, o intercâmbio de bandas existia, a gente pode citar aqui, de Cubatão, o Plano Coen, por exemplo, é uma banda que tocou muito por aqui nessa época, da Praia Grande, o Rubber Midberg, que era uma banda muito festejada em Santos, é uma banda que lançou demos com uma qualidade muito grande de gravação, de execução, lançou um CD também, você tinha The Rabbits, que era mais pro litoral norte, putz, você tinha bandas em todas essas cidades operando numa cena só, de alguma forma, é claro que era até um pouco injusto essa troca, porque eram duas, três bandas numa cidade, e em Santos você tinha, sei lá, 150 bandas, então, mas existia, que existia essa troca, e sempre que a gente fala de cena de Santos, é importante dizer que não é só de Santos, é Santos, São Vicente, Guarujá, ou seja, Carvalho, Cubatão, Praia Grande, Itanhaém, Peloíbe, enfim, no final das contas, a cena do litoral, era cena de Santos, é que nem mais ou menos em São Paulo, ele fala assim, eu vou pra Santos e vai pra Praia Grande, é tipo isso. Hoje em dia, mais do que nunca, eu vejo que realmente, aquele ditado de que, não se fazer uma comandorinha só, é verdade, a coisa tem que ter outras pessoas, tem que ter outras bandas, a coisa tem que existir, aquele pensamento mesquinho de neguinho, muita gente que acha que vai monopolisar, não sei o que, isso é burrice, é um pensamento burro, tá ligado, tem que existir, tem que existir um negócio, tá ligado, se movimentando, pra quem quer viver, quem quer que aquela coisa exista, tá ligado. Era uma comunidade, legal, assim pra caramba, você sabia que, todo domingão, você ia sair de casa, encontrar aquela galera no Banana Grog, na ilha de conveniência, esse negócio, tá podendo a oportunidade de, de tá em contato com aquelas pessoas, que pensam da mesma maneira que você, que se identificam com, com as mesmas coisas, e tá, e tá dentro desse mundo, desse contexto ali, com fanzinha, com músicas, e as bandas, e por aí. Era mais prejúrio do que, mas era, fazer o negócio rolar. A gente sabia os moleque, que estavam ali, no corre, quem tava fazendo fanzine, de papel, quem tava gravando fita demo, quem tava organizando show, tá ligado, por mais que a gente tava, num patamar, que neguinho, enxergava a gente de outro jeito, a gente sabia, tá ligado, tipo, das coisas que eram, reais, acontecendo, nesse período. O Minhoca, fez a Orphan Records, e ele ia lançar, uma banda chamada, Beat Lizards, do Rio, e ele precisava, de um lugar, pra fazer o lançamento, desse show. O meu pai, tava desempregado, e ele tava gerenciando, o Blow Up Club. E o meu pai, foi lá, e abriu uma noite, pra eu tocar, Bombers e, Redo Red, se não me engano. E a gente fez o show, e souberam, que bandas, de rock ruim, tavam tocando, no Blow Up Club. Se não fosse essa nova, é, galerinha que surgiu, com bandas, quem sabe, o que que ia rolar, aqui na região, entendeu? a gente ia murchar, digamos assim, o cenário. E foi bacana, com o surgimento, de novos selos. Tinha Elefante Records, do Ângelo, lançando coisa, eu tinha Definite Choice, que era meu selo, lançando coisa, eu tinha Orphan, do Minhoca, lançando Sonic, lançando Beat Lizards, lançando muita coisa legal. no dia que a gente tocou, se eu não me engano, o Júnior, e o Rogério, do Figment, foram lá, e fizeram um axé no meu pai, não sei o que, e o meu pai, vendeu pros caras assim, ó, vamos começar a abrir o domingo, no Blow Up Club, pra fazer show de banda hardcore. é tranquilo, olha o show da banda do meu filho, aí é suave, tranquilo. E aí nisso, eu, fiquei amigo do Júnior, eu fiquei amigo desses caras mais velhos, Santos teve acesso a Beat Lizards, Sonic Sex Pank, que também tocou lá, um monte de gente tocou lá, e eu linkei isso com, eu linkei a nossa história, que tava solta, com essa galera mais velha, e depois disso, pra mim, amarrou a história. Porque se não fosse essa galera, de 15, 16 anos, que depois começou a formar banda, a gente também não tinha público, não fazia nada aqui. E a época eu fazia o Rebel Magazine, e aí, até influenciado de novo, pela Academia de Punk Rock Zine, a academia vinha com uma fita, né, cassete, Punk Ontem, Punk Hoje, e tinha uns temas assim. E aí, e eu via, era o começo daquelas coisas, tendo assim, CD, eu falei, pô, acho que a gente podia fazer, misturar uma coisa com a outra, fazer uma fita, mas é com banda local. E aí, a gente fez uma fita que, meu, vendeu muito na época, assim, acho que foi o primeiro empreendimento que eu fiz dentro da cena rádio de core punk, que era uma fita chamada Rebel Tape, bem original. Mas eram bandas locais, gravando músicas próprias, duas próprias, um cover. Foi nas primeiras ervações do Bombers, que tinha o X-Tem, tinha o MDK, que era a minha banda na época. Putz, a gente gravou duas músicas, e o cover do Sex Pistols, o Bombers gravou o cover do Blitz. Enfim, a gente, foi um primeiro registro, acho que dessa segunda metade da década, assim, dessa amolecada. Era, foi uma forma de mostrar um pouco do que estavam fazendo essas bandas. mais pra frente, depois, o Rebel lançou uma alta coletânea em CD, e aí, já com outras bandas, já abrindo um pouco mais o rack. Tinha algumas bandas daqui, tipo, o Rebel Made Dead, tinha o Punk Rainas, enfim, mas tinham bandas de fora. Bandas de fora mesmo, tinha até uma banda de um cara que conversava comigo no ICQ, que era o Nathan Gray, e a banda era o Boy Satisfyer. Nessa época, a gente gravava muitas fitinhas e mandava pelo correio, então tinha muito esse lance de a gente pegar a fita, colocava no correio um plástico bolha, a gente trocava a fita, na verdade, a gente mandava a nossa e o pessoal devolvia a deles. Então, cara, tem muita demo, acho que por causa disso. E numa dessas, teve um cara que pediu pra gente, cara, manda a demo de vocês, não sei o quê, se der do outro lado, você pode gravar o novo do Pennywise? Aí foi o novo do Pennywise, eu acho que ele queria o do Pennywise, não o nosso, na verdade, mas aí foi de graça pra eles. Eu acho que 90% dos shows que tiveram aqui, eu fiz as fotos. Aí eu conheci o pessoal do Blind, que era o Fábio, o Batata, que hoje em dia toca, é vocal do Vulcano, o Luiz, que é o Piolho, e o Siso. E comecei a fazer umas fotos deles, assim, em shows e tal, e tal, aí eles iam lançar um CD, aí me convidaram pra fazer esse trabalho. Foi um trabalho que, foi junto até com o Farofa, o Farofa que fez as artes finais, era pra ser um outro tipo de capa, era uma outra ideia. Chegamos lá, cara, não deu certo essa ideia, e aí eu pedi autorização pros caras, falei, meu, tô tendo uma visão aqui, cara, desse momento aqui, eu posso fazer essa foto do meu jeito, que acho que vai ficar bem legal. Os caras, meu, pode fazer a foto, pode fazer. O cara, aí resultou nisso aqui, cara. Foi um momento bem legal. Foi numa rua, no centro de Santos, com dois moradores, eles não eram moradores de rua ali, mas eles trabalhavam na rua ali, e acho que um dos músicos, conheceu, porque trabalhava ali, não sei, sempre passava ali, e via eles, e falou, ó, vamos lá fazer uma foto com esses caras. Foi até engraçado, porque eu tô vestido, porque era pra eu ser o cara na capa, na verdade, do disco. Tanto é que os caras levaram um paletó, gravata e tal, porque eles queriam um executivo, na capa, passando de maleta, mas, e a roupa não cabia em ninguém, cara, acabou servindo só em mim, cara, e eu fiz as fotos, cara. Talvez ali na segunda metade, a gente tá mais preocupado em... Porra, a gente tá rodando e sai, vai gravar uma demo. A molecada também tem que entender que a gente também tava com uma cabeça que, tá ligado, um dia você tá num selo que tá te gravando um CD de pão em distribuição nacional, um ano depois, tu tá ali, tocando no oitavo ADP, com a game, e lançando uma demo tape em fita de 45, tá ligado? A gente nunca pensou em panela, até porque a gente sempre teve muito amor, parece que até que é demagogia, mas não é. A gente teve muito amor pro que tava fazendo, tanto é que a gente não fazia as coisas pensando em grana ou estátua, a gente fazia porque a gente acreditava naquilo tudo ali. Então, a gente nunca pensou em panela, mas é lógico que se você faz, você tá se destacando, vai ter gente que vai, vai querer criticar, vai querer morder, mas a gente sempre conduz isso muito de boa, porque a gente sempre ficou muito satisfeito e contente com as coisas que a gente tava fazendo, com o rumo ali do nosso trampo e coisa e tal, tá ligado? E tanto é que durou muito tempo, porque a gente sempre conduziu assim, assim como o garagem dura tanto tempo, a gente nunca botou o ego na história, o querer ser melhor que alguém, tá ligado? e é por isso que as coisas rolaram e rolam até hoje pra gente, né? A gente tava fazendo aquilo ali porque a gente queria tá fazendo e eu acho que, até hoje, eu acho que isso faz a diferença, você querer fazer as coisas. Nada vai ser fácil, nada vai cair do céu, você quer fazer seu documentário, você vai ter que, mano, ralar, você vai ter que acordar cedo, sair, fazer. As coisas não caem do céu e eu acho que nessa época, dos anos 90, tinha uma galera que achava que as coisas iam ser fáceis, sabe? Você chegar em determinados lugares, tá ligado? E não era, é triste. Mas foi assim com um monte de coisa, foi assim no ano 2000, também, não foi diferente quando veio a onda do emo. A gente vinha da cena dos anos 80, beleza, começamos a escutar som no Pepe, depois a gente foi pra loja do Rafa, tá ligado? E aí depois tava aquilo ali, tipo, sei lá, tocando offspring na loft, tá ligado? Tipo, olhava aquilo e falava, mano, que inferno é esse, tá ligado? Foi todo mundo, teve um papel super relevante pra cena aqui, independente de quem começou em 89, do Psyc, ou quem começou em 98, que teoricamente é uma, né, os caras lançaram em 89, eles lançaram pra um público, que é esse público que é mais novo, da mesma faixa etária, mas é mais novo. Então, eu acho que, pôts, todo mundo tem participação aí, e conseguiu agregar valores dentro da cena. Uma das coisas mais bonitas que eu vi foi um punk, e na primeira vez que eu acho que eu fiz na adega, deitado no lixo com o cabelo moicano, eu falei, isso é o que eu quero, isso é legal. Aí, de boca em boca, começou a surgir, papo, tem um lugar aí com o vinho chapinha, o vinho gato, o cabelo selvagem, é baratinho, é baratinho ficar ali na pintagem de pessoa, ali perto da praia, sei lá o que, aí começou. A adega tinha a parte mais metaleira, a ilha de conveniência a parte mais amulecadinha, mais tipo, que ia ali mesmo pra tomar uma cerveja, trocar uma ideia, o Xanadu colava uma galera um pouco mais velha, tipo, também mais aquela parte mais Fabrício do garage, boca nessa galera, tipo, não que fossem eles, mas era mais essa galera que tava ali, e tinha o surf dog também, que todo mundo se reunia pra comer, então aquele quarteirão ali era maravilhoso, na verdade, né, porque, tipo, você dava a volta no quarteirão e você encontrava todo mundo que você tinha que encontrar. eu quase nunca tinha dinheiro pra frequentar o surf dog, porque o surf dog era mais ajeitadinho, tinha mais ajeitadinho, eu ficava na adega, eu ficava no vênese, tá ligado? Até a hora que o showzinho em Santos que eu fazia, começou a dar dinheiro, aí eu comecei a frequentar o surf dog, agora eu vou comer hambúrguer, agora eu vou comer xiburrguer, eu vou tomar cerveja gelada, tá ligado? e eu comecei, e quem começou a me arrastar muito o surf dog foi o Nando Zandelli, o primeiro guitarrista, ele não saía dali, eu dava a volta pelo quarteirão inteiro, aí de vez que eu não encontrava ele, parava lá e voltava lá pros botecos pra tomar vinho, um chapinha, tá ligado? Acho que talvez aquela outra parte do quarteirão fosse onde as coisas obscuras aconteciam, mas eu nunca estive lá pra saber. Galera, tipo, ia mijava ali na Oswaldo Cruz, mano, tipo, a galera jogava, a velhinha jogava, tipo, Cândida, dos malucos, era, mano, era o maior caos, tá ligado? Eu nunca ganhei um boquete lá, nada, nada, eu era muito ingênuo. A microfonia foi, foi lindo, pô, você vai num programa de rádio, dá uma entrevista, falar sobre a tua banda, tá lançando uma demo, vai falar de um show que tá lá, meu, a gente se sentia muito valorizado com isso, né? Foi a maior audiência na rádio que eu tenha presenciado, cara, eram 150 ligações em uma hora, a gente sorteava de ingresso de show, CD, até a cueca do Matheus do Bomber, e tinha gente que ligava querendo ganhar. Pra mim, era fazer o fanzine que eu fazia no papel, levado pra rádio. Eu já morava em São Paulo nessa época, tanto que quando eu saí da rádio, eles me pediram pra continuar fazendo o programa, e domingo à noite era maravilhoso, porque na rádio tinha um programa de metal, um programa de blues, um programa de rádio do core, era uma faixa segmentada, e eu vinha pra Santos, fazia o programa e voltava. As pessoas escutavam o rádio, e no auge desse estilo musical, as pessoas paravam pra escutar o programa. Então antes de sair em casa, é meio discotecar, quando você vai discotecar, muitas vezes você pega, ah, isso aqui funciona, isso aqui não, mas sem pretensão. Ah, eu quero ouvir isso, quero ouvir aquilo. Essa semana chegou isso pra Rock Press, chegou isso pro fanzine, vamos levar e vamos ouvir no rádio. Muitas vezes a gente ouvia o som que ia tocar na hora, e era muito, talvez, transparente, muito junto com aquela proposta do som daquela época, e por isso tenha funcionado. Comecei a ter contato pelas cartas dos imperfeitos, tinha os flyers, né, pra quem já nasceu na internet, não deve nem imaginar o que é, mas eram os papeizinhos, assim, pequenininhos, que tinha o nome da banda ou do zine, o nome da pessoa, que era o contato, o endereço, e a gente pegava aqueles papeizinhos e escrevia, e a partir daí fazia toda uma rede de comunicação, né. Aqui tinha uma rede, que foi uma ideia legal do Falafo, que tinha um monte de zine, ele fazia um zine e conhecia uma galera, então as pessoas deixavam, deixavam o demo, que achavam uma coisa bem legal. O rei rolava mesmo, carta social, o selinho de um centavo, rolava mesmo, a gente trocava, às vezes, fanzines, por filmes, fazia uns rolos assim. Existia Rebel Magazine, que era um zine, que não era zine, porque eu imaginava pelo pouquinho, que eu já sabia de zine, era uma coisa xerocada, rabiscada, artística pra caralho, e aí o Rebel Magazine era uma coisa toda padronizada, zine, pá, bonitinho, com um ponte, bababá, e um texto refinado, que a plateia cantou em uníssono, a música do fulano, ciclano, beltrano, eu falei, what the fuck? Fazer um fanzine aqui era fácil se ele fosse um fanzine local, porque a distribuição era fácil, você tinha já os pontos de show, de distribuição, isso era tranquilo, e como tinha muita banda, você tinha um material eterno pra fazer, e além das bandas, as lojas, a Fonda Fiche, no momento que ela virou o nosso primeiro anunciante, a gente foi criando uma amizade, claro, e a loja começou a permitir, por exemplo, a ouvir os discos pra poder escrever, então, pô, chegou o novo do Descendants, lá, já saí do Other Things Such, é, puta, ó, chegou esse do Descendants, é legal, colocava no, 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 no Disque Man, ali, escrevendo na mão, a resenha, chegava em casa, colocava no Corel 4, assim, a irmã, tinha um fanzine, ela tinha 13 anos, já tinha um fanzine, e falava de, né, da questão das lésbicas, bissexual, e tal, dos gays, já se pontuava mais isso mesmo, tinha a voz das mulheres, ela não era barata, porque o cara tinha que pegar várias folhas de A4, cheirar o canhão em algum lugar, ele fazia tudo aquilo por conta, né, então, o cara fazia isso por amor também, né, tinha, tinha meio essa divisão, né, na cena de zine, tinha os zines que eram só de música, tinha zine pessoal e político, que era o caso do meu, que era zine que a gente falava sobre coisas pessoais, que também são políticas, né, filosofias, ideologias, também tinha a parte musical, eu fazia resenha de banda, eu recebia várias demos, escrevia, publicava tablatura de guitarra, assim, uma amiga minha que fazia, que tocava, a Bia, que tocava no Trust, e tinha os zines que eram só políticos, né, também, que era a galera que fazia os, as informativas libertárias, que era a Elayne, a Liana, mas fazer fanzine, pra mim, foi a primeira sensação de fazer parte de alguma coisa. Quando a tour, de banda gringa, ou, ou de banda daqui mesmo, de São Paulo, era obrigatório você fazer uma tour, você ia pra se tocar em Santos, que era um dos lugares mais legais pra se tocar, no Brasil, assim, tinha público, a galera ia, todo mundo se envolvia, então, Santos sempre foi muito referência. Até hoje, nada vai bater o olho quente, nada, nada. A atitude dos caras, o jeito que os caras chegaram, o show dos caras, como os caras lidavam com a galera, aquilo ali não existiu, aquilo ali é o começo, na nossa cabeça de banda, fala, nossa, isso, o workshop é ali, a apresentação do mundo real do punk, pra cidade, de uma banda gringa, o Fugazi Mando 3. Já tinha rolado mais algumas coisas, tinha sido fole e tal, não sei o que, mas, cara, o Fugazi era, mano, música, ética, política, tudo numa banda só, e ali, cara, 97, velho, saca? Os caras tão rolando na gringa, os caras tão tocando aqui, ingresso a 5 conto, tá ligado? O Shelter tava bombando, Here We Go Again, era tipo, top, o disco que a gente vi, top 20 Brasil, era tipo, a banda número 1 do bagulho, aí ele falou, caralho, o que que é isso, e tocando em Santos, e tocou com o Cólera, com o Blind, e o Garage, cara, e eu entrei naquele lugar, e falei, acho que não vai ninguém, caralho, tava lotado, 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 e era uma casa esquisitíssima, esquisitíssima, nunca tinha rolado nada de som lá, e tinha uns 3 andares de coisa, e eu juro por Deus, e quem tava lá sabe, era muito alto, e o povo subia em cima daquele pé alto, alto pra caralho, e pulava dos camarotes, com o pé pra baixo, flau, eu ficava olhando naquele, e eu falei, meu Deus, o shelter, tipo, pediram lá pra fazer um jantar, lá no, com os Hare Krishna, chegam em cima da hora, eles não queriam mais ir lá, eles queriam ir comprar coisas, eles eram Hare Krishna, tinha uma tela, eles queriam ir pro shopping, comprar tênis da Nike, e aí eu cheguei e falei, meu irmão, vocês me fizeram, os caras fizeram lá um jantar, com o maior carinho, e coisa e tal, vocês vão lá? Vocês vão lá, que eles tão esperando lá, e eles foram, muito aos meus pedidos, e eu bati o pé, e falei, meu, os castores deles foram lá, foi meio bizarro, mas cadê o Hare Krishna, e coisa e tal, né? O show mais importante que a gente teve aqui, que acho que foi o Abre Alas mesmo, foi o Nefets. Naquele show não morreu gente porque Deus não quis, graças a Deus. não tinha como perder esse show, cara, não tinha como perder, isso já foi engraçado. Até por eu ser fã, há muito tempo da banda, eu curti muito a banda, e ter tocado com eles, que foi o Agente Orange. Eu tenho um show, acho que no Fanderal, que foi no Bar do Três, esse dia as paredes até suaram, eu tava escorregando muito, tava absurdo nesse dia, tava muito cheio. Se não me engano, foi em 97, teve o Mad Ball, e era uma das formações clássicas, assim, da banda. Eu diria que foi o Los Crudos, foi o Los Crudos, que a gente também ajudou a organizar, a gente não tocou nesse dia, mas a gente ajudou a organizar, né? E, cara, eu já gostava, por exemplo, da banda que o baixista do Los Crudos tinha antes, que era o Naked Aggression, que era uma banda, assim, com a punk pedida, que tinha lá e tal, e eu já tinha, pô, vou conhecer o cara do Naked Aggression, e tal, o Los Crudos, assim, legal também. E, cara, a importância que teve, né, o Los Crudos, né, cara, uma banda, né, de latinos, lá nos Estados Unidos, cantando em espanhol, falando contra os preconceitos, né, cara? O Biohasa, eu achei muito importante, né, foi lindo, saber que eu ia tocar aqui, né, sensacional. O show que mais marcou, talvez tenha sido tocar com o Bad Relief, pela maneira que foi, o desastre de vai e volta, eu comecei a ouvir esse tipo de som por causa do Bad Relief. Os shows gringos aqui em Santos, eles rolavam normalmente de quinta-feira, porque era um dia meio day off para as bandas, né, os shows principais eram na sexta, no sábado, e, quiçá, no domingo. Então, a quinta-feira era o dia que a banda meio que chegava, e era meio day off, e Santos tinha tanta gente, que atendia, né, essa demanda, dava para você, numa quinta-feira, bombar um show. Puta, a gente teve, sei lá, desde o Varuker, super extremo, até o Leg Weapon, inclusive o Leg Weapon, a primeira vez que veio, viu o Chris Schiflett, do Neves Fora Name, na época, na guitarra, e depois entrou no Full Fighters. E eu lembro que, eu entrevistei o Leg Weapon à tarde, e aí, o cara do Leg Weapon, o Jesse, você é um que é que eu saí, e eu falei, ah, não, nem gosto do Neves Fora Name. Depois o cara entrou no Full Fighters, e a gente teve aqui também, teve metal, cara, também, nessa época. O Pepe, que organizava a maioria desses shows, ele, além do Hardcore, ele fez, o Pio Hazard, fez a primeira vez o Madball, fez o FX, ele também fez alguns shows de metal, muito importantes, você teve o Exodus, que foi um puta show, o Napalm Death, querendo ou não, King Diamond, enfim, Santos estava na rota, não só dos shows internacionais de Hardcore, mas também de metal, era uma coisa muito impensável, hoje você fala, está vendo aí o King Diamond, que vai vir agora, 2017, para o Brasil, como o grande show do ano, e tocou ali, no Regata, sei lá. A partir do momento que a gente começa, a receber essas bandas gringas, já começa a pintar um esquema, porra, por que vocês não vão tocar no meu país também? E a primeira banda consegue isso, é o Hot, em 96, dessa cena mais extrema, é o Hot em 96, que eles vão tocar lá, inclusive, eles levam umas camisetas nossas, lá, para a galera, e tal, e em 98 eles voltam, já com abuso sonoro. Eu sempre vi a cena local, muito integrada, esse é o meu ponto de vista, se teve um ativismo dentro disso, é outra coisa. Tinha os For Fun, que estavam ali para se divertir, que a gente sabe que esses hoje, não deve nem ouvir mais Hardcore, mas se a gente olhar para trás, acho que ficou um legado. A vinda da cena Grandcore para o cenário underground da região da Baixada Santista foi bacana para mostrar que, além do death metal, existe algo muito mais insano. O pessoal anarcopunk aqui, ou punk anarquista, como eles preferiam, uma parte já era vegetariana, ou vegana, antes do surgimento da cena Stradd, na Baixada Santista. Talvez se a gente tivesse membros, Stradd, a leucopenia, o próprio abuso sonoro, tinha o Arilson, tem gente que fala que foi a primeira pessoa que se identificou com o Stradd aqui no Brasil. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Stradd aqui na Baixada Santista foi em 93, que teve um show do genocídio com o Pentaclótico em Cubatão, e a gente conheceu uma galera de Cubatão que depois se tornou muito amiga nossa, e eles falavam assim, tem um cara aqui entre nós, que é o nosso amigo, que ele está em uma vertente, ele falava quase como se fosse uma seita, ele não bebe, não fuma, não come carne, não faz sexo, o pessoal já dava uma exagerada, apesar que talvez fosse até verdade, mas não por uma questão política, falta de opção mesmo. Aí eles estavam falando do Arilson, e com certeza foi a primeira pessoa que se assumiu como Stradd na Baixada Santista. A banda Stradd, com a ideologia mesmo, tinha o Ryzen na segunda fase do Diocard, não no começo. Hit Lizard, que era uma banda formada por meninas, tinha o Inner Strogo, que era considerado o happy core, a flancinha down set, eu tocava no Fine Expression, tinha os meninos, era o Stradd, o Shift for One Self, que era da Zona Noroeste, São Vicente, tinha o Brick by Brick, às vezes via uma pessoa tocando X na mão, ah lá, a banda Stradd ali. Cara, então, as bandas que participavam da cena narcopunk, assim, no começo, as que tinham uma proximidade, assim, que ajudaram, foram bandas como Leucopenia mesmo, que o Arilson tocava, depois quando a banda acabou, ele foi formar o abuso sonoro, que da cena a narcopunk aqui na Baixada Santista foi a banda que mais se destacou foi o abuso sonoro, aí tinha as outras bandas, o Combate Social, que não chegou a ter nada registrado, mas foi uma banda influente, tinha uma postura política muito forte, tinha a gente do Desecristo, que tocava metal, mas era anarquista, o Deadmocracy, depois que a gente formou, o Anticorpus, o Barricatas, essa era a nossa cena, a cena mais politizada, que a gente discutia esses temas e que estavam militando com a gente nos grupos políticos. E tinha também muito das ideias, do lance do anarcopunk, tudo isso aí ficou meio junto com essa galera aqui, que ficou levando meio que esse lance, ficou meio que uma análise meio grosseira, meio por cima, ficou meio que um underground, um underground, e tinha muito desse negócio, mas o Desecristo era mais metal, o Abus Sonoro e o Leucopenia mais pancão, e a galera meio que junta, era meio que lança assim, a gente é o underground daqui, a gente acredita nesse caminho de contestação, das ideias e tal, acho que era até um pessoal que torcia o bico para essa popularização demais, de pegar e rotular, isso aqui é um underground, isso aqui virou alternativo. Tinha isso na cena, dependendo do que você, ah, eu sou hardcore Strayhead, eu sou punk, eu sou hardcore, sempre tentaram se passar alguma coisa, acho que isso era importante. A gente devia ter 20 meninas na cena, assim, indo em show, não tinha, praticamente, então foi muito natural, assim, a gente se juntasse. Até o Muita Mina Nova começou a fazer zine e tal, e, porra, foi extremamente positivo. E elas, na minha opinião, o que elas acrescentaram assim de positivo foi essa questão mesmo de criticar a dança violenta, de, no espaço do show, priorizar a questão da mulher, da mulher assistir o show na frente, tá ligado? Porque muitas vezes ela era obrigada a ver atrás porque na frente era uma porradaria. Então, assim, isso pra mim foram novidades. Depois que a gente conseguiu formar o mínimo de unidade, de poder duas meninas se beijar e não sofrer agressão, assim, né, verbal ou pior, né, pelo menos dentro de um certo espaço ali. Em Santos, quase não tinha banda de menina, né, tipo, tinha o Hit Lizard, que era uma banda toda de menina, aí tinha o Crucified, mas que não era hardcore, era uma banda já de new metal, mas que a gente acabava gostando só porque era só de menina, assim, nem era o som que eu curtia, mas acabava me interessando por ser uma banda só de menina. E tinha uma ou outra menina tocando em outras bandas, tinha a Elane no Abuso, tinha a Liana no Desicration, tinha umas outras, algumas bandas, assim, que geralmente tinha uma menina de vocalista, raramente tinha alguma menina tocando algum instrumento. A gente só foi saber que existia uma coisa a ser enfrentada quando a gente já estava em cima do palco, assim, apesar de, na cena, ter uma ilusão de que poderia estar mais avançada, isso, de se respeitar por causa que se falava de política, se falava de alguns temas, não. No meio do surf, era a mesma coisa, sabe? Era as mesmas piadinhas que a gente ouvia, as mesmas comparações, mas é isso, o mundo é assim, então não é a cena hardcore que vai ser isenta de ter machismo, homofobia, preconceito, competitividade, inveja, não vai ser. Isso também foi uma desilusão, porque a gente é jovem e começa a achar nossa, aqui é o meu lugar, vai ser pra sempre isso e tal, aquela emoção, encontrei pessoas que pensam como eu, que vão fazer a revolução e tal, então a desilusão também foi um aprendizado. aprendizado. Então assim, eu tiro muito o chapéu assim, porque realmente não foi fácil ser mina na cena punk hardcore dos anos 90, ainda que já houvesse essa discussão no começo dos anos 90, no final ainda era muito problemático. Esse momento do fim dos 90 ali, eu achei que ia ser foda, que ia ser transição do melódico, começo, sei lá, do Ana Júlia, Los Hermanos, cantar em português, então sempre tem esses vários fantasmas assombrando, as bandas que cantavam em português. Ah, por que vocês cantam em inglês? Ah, porque eu escutava Husker Du, seu filho da puta, tá ligado? Eu não escutava, eu não escutei Legião Urbana como você escutou, eu não sentei na fogueira e cantei Eduardo e Mônica, tá ligado? Aliás, eu odiava isso, eu odiava o traje rigor, eu lembro que meu primo me levou no show do Silks and the Band esse Plebe Hood de 86 e meu primo, meu outro primo queria ir no show do traje rigor no regatas, minha mãe levou a gente ao show do regatas no traje rigor e eu falava, cara, que merda é essa? Começa essa separação do skate também, meio que natural, assim, né? Acabaram as pistas de skate, o skate retornou novamente pra rua. Então, meu amigo, nessa época, o rap na rua era o que tinha, era o que bombava, em Nova York, Los Angeles, até aqui mesmo no Brasil, São Paulo, São Dento e tal. De repente, um show que agora nem me lembro qual, que eu cheguei lá, já esperando ser como era antes, chega lá, bagulho vazio e depois vai mais um, mais outro e, meu, cadê a galera, cadê o público? alguns foram estudar em outros lugares, trabalhar, as ideias também não batiam mais, alguns rachas de banda, e a próxima turma que tava vindo, não soube absorver o que a gente absorveu da primeira, da primeira leva, né? Mas as coisas, musicalmente falando, em Santos, começaram a mudar um pouco, e aí não vai uma crítica, pelo amor de Deus, porque, às vezes é difícil tocar nesse assunto, se eu sei que ninguém acha que você tá querendo criticar, ou coisa e tal, não é isso. Quando o Charlie Brown Jr. bombou, começou a mudar muito, não só a cena do hardcore, mas mudou, começou a mudar muito a cena musical em Santos no geral. Se antes, como a gente falava de Sepultura, que a banda, a banda que neguinho queria chegar a ser, que neguinho, ah, eu quero fazer o mesmo esquema que esses caras, era o Sepultura, na explosão do Charlie Brown, a galera daqui começou muito a avisar, a querer ser aquilo ali, e abandonou o seu estilo musical, pra atrasar o neguinho que tocava metal, neguinho que tocava MPB, neguinho que tocava hardcore, mexeu um pouco a cabeça da galera aqui, isso foi nítido. É, como já dizia, uma certa banda aí, que eu não vou dar o nome, pra não gerar controvérsia, também é uma banda que, né, não quero falar de quem não é do nosso rolê, igual eu falei, eu somos ou não somos. Santos, cara, é Sony Firailha, velho. Se a pessoa não pegar, e entrar numas, cara, fica meio que aquela preguiça e tal, e uma crítica que eu tenho a Santos, na qual eu me incluo também, porque eu segui minha vida de músico numa banda fora de Santos, né, eu acho que eu fui um cara, igual a gente falou, contribuí, comecei a lançar discos e tal, que trabalhei, mas eu também tenho um pouco dessa preguiça, assim, então eu acho que, que em Santos, cara, tem muitos talentos, muitas bandas que surgem e tal, mas pelo lance meio que preguiçoso, assim, acaba não alcançando, uma longevidade maior. Cara, é o fim de uma, de uma geração de inocência, Santos, querendo ou não, ela não tem um mercado de trabalho, por exemplo, que comporte todo mundo, então, muita gente acabou, escola, ou acabou a faculdade, e saiu daqui pra ir buscar trabalho, ou fora da família, e etc, não que o cara deixe de gostar, mas não tem como ele ficar indo pra show, essas coisas, e isso é cíclico, é natural, eu acho que o que acontece também, é que o mercado começa a mudar demais, com o final dos anos 90, você tem a morte de uma indústria fonográfica, caminhando a passos largos, só o Metálica achava que não, você tinha o fim de um monte de casas de show, que começaram a perceber que, fazer aquele show, pra 300 pessoas por 2 reais, talvez ele podia fazer por 5, por 7, por ganância, e aí o cara quebrava, porque ele não entendia que, apesar daqueles moleques irem todo fim de semana, eles iam pro cara a 2 reais, então, as próprias bandas também, começam a ter, uma ideia, como a gente estava falando, era muito popular, o hardcore, o punk, você com a explosão do Charlie Brown, e aí logo na sequência da explosão do CPM, as bandas começaram a achar, que aquilo poderia ser, um modelo de negócio também, eu posso viver aquilo, então, talvez a coisa começou a ficar, um pouco mais pragmática, um pouco mais pensado, e um pouco menos natural. Eu acho que muita banda começou a dar uma, uma meada, mas por outro lado, também tem bandas aí, que estão, que ainda estão, seguem firme, né cara, a gente já não tem mais aquela variedade, aí eu concordo contigo, que em 99, realmente dá uma, parece que é uma coisa meio, mística, saca, que acabou, se encerrou, bug do milênio, antes de qualquer coisa, 2000 vem outras coisas, e tal, não sei o que, mas por outro lado, você não tem tanta banda, mas você tem umas puta banda foda, cara. Voltando e revisitando essa história hoje, quem é Turn Away, pra mim? Quem é Punk Rainas? Quem é Blind? Quem é White Frogs? Quem é Drop Your Guns? Quem é Decreptus? Quem é Burning Side? Imperfeitos? Cara, são, a gente, talvez a gente fosse concorrente na época, lógico, o músico é um babaca carente por atenção, mas, cara, a gente é, virou a minha vida, são meus amigos, são os meus amigos, cara. Esses fins todos, inclusive o fim dos fanzines, porque, eu mesmo, fazendo fanzine, eu conseguia distribuir pra, sei lá, mil pessoas, né, tirava mil cobras do meu fanzine, e ali eu tava, já com o site, que era o Zona Punk, onde eu poderia falar com mil pessoas, por dia, exato, eu tinha, sei lá, 300 pessoas no ICQ, e eu podia escrever qualquer coisa e mandar a hora pra 300 pessoas. Então, já não me fazia mais sentido fazer um fanzine. E, assim como eu, acho que outras pessoas também pararam, enxergando essa possibilidade na internet. Né, a, a, a troca, por exemplo, o Pen Power, a troca de carta, você já tinha o Mirc, pra que eu vou mandar uma carta pro cara lá, e inferno, se no Mirc eu falo com alguém de outro país? Então, novamente, são os fins. São os fins, né? Então, acho que, mas isso aí é uma coisa normal, são ciclos, isso aí não, não vai existir isso do, do, do tempo, mano, você tá fazendo, aproveita, velho, tá no meio da coisa, curte, velho, porque é aquilo, não vai querer depois, que o bagulho passou, gostar da coisa que você tava fazendo. As pessoas ali, tavam em casa, quem tava na adega, quem tava no, no shop shop, quem tava, na praça de, na ilha de conveniência, tava em casa, tava com os amigos, tava tipo, tava no quintal. Desde o primeiro momento que eu botei o pé ali, tipo, no rock, assim, e essa galera que eu conheci, eu vejo uma grande família mesmo, sem, sem demagogia nenhuma, assim, considero todos, posso ficar sem ver muito tempo, mas quando eu vejo, pra mim, é uma família mesmo. O hardcore aqui, ele me proporcionou as melhores, assim, cara, as maiores amizades que eu tenho, é um grupo de amigos que você leva pra vida toda. Acho que a essência de tudo isso, do hardcore, do punk rock, é o faça você mesmo, que é o mais legal mesmo, e amizade, respeito e união, que era o que sempre falou, o hardcore. Fiz o que eu queria fazer, o que eu queria, o que eu sempre senti vontade de fazer, tocar. Entrei nessa, por vários motivos, de rebeldia, de libertação, de moleque e tal, não sei o que, mas, hoje em dia, o que me, que me deu de, de prazeroso mesmo, que eu carrego até hoje, com a minha história, é a música. Poder estar fazendo música até hoje, cara, porque eu adoro música, entendeu? Eu adoro música, adoro estar nisso por causa da música, sempre foi por causa da música. Eu acredito que o Rádio Color tem uma mensagem a passar, por isso que eu ainda estou, ainda estou envolvido aqui, ainda tem um selo, distribua o bando, a música e a mensagem, como o próprio Sabem Seclus dizia há 30 anos atrás. Eu sempre fui, de ter os cabelos coloridos, ser a diferentona da escola, mas, quando você encontra um monte de gente assim, e fala, nossa, não sou tão estranho assim, existe um lugar que é legal, assim, tal, ser assim, e até aprender outras coisas, inspirar pessoas, se inspirarem em outras pessoas, de não só na aparência, você vê o porquê daquela atitude também, como que a estética pode ser uma posição política também, e o do it yourself, isso para mim foi o que mais acho que eu aprendi nessa coisa do faça você mesmo. Antigamente a molecada tinha mais atitude. Cara, eu acho que tudo o que eu sou, o que eu faço, o que eu sei, foi formado por causa dessa fase. A galera que viveu essa cena, e que de alguma forma, assim, ainda vive, ou ainda vive, vesquício disso, acaba sendo encarada como adolescente, né, tipo, a gente é tudo síndrome de Peter Pan, né, que não cresceu, tipo, eu encontro amiga da faculdade, assim, que olha e fala, puta, mas você ainda está com essa roupa de bicicleta, tipo, é, estou fazendo show em casa ainda, tipo, não, não, não passei dessa fase, assim, tipo, meu pai fala que eu ainda sou adolescente também, tipo, mas, acho que é isso, acho que o punk rock, o hardcore, tipo, é um cenário que é meio isso, para a gente ficar adolescente para a vida inteira, assim. O hardcore, acho que sempre vai ser para sempre, para quem o negócio entra dentro do sangue. Nos últimos shows do, do Sociedade Armada, que a gente fez, pô, a galera chegava e vinha, pô, meu, foi, por causa do 400% hardcore, que eu mudei minha visão de mundo, minha visão de ser humano, minha visão política, isso, isso eu acho que é uma coisa legal, que a gente deixou. O importante é você ter noção, que você está ali em um período, fazendo a coisa, e aquilo está criando um corpo, você não está, as coisas estão existindo, você está mudando, uma atitude que você está tomando ali, gravando, fazendo um fanzine, colando um cartaz de show, montando uma loja, gravando uma fita, montando um programa de rádio online, o que seja, você está afetando pessoas, não acha que você não está fazendo nada, você está. quem não está dentro do nosso mundo, sabe que esse mundo existe, e sabe que as pessoas dão valor, sabe que não é que nem o pagode, o negócio que é passageiro, sabe que isso moldou a juventude, uma parte da juventude daqui. Eu acho que não há o reconhecimento, porque não há o conhecimento, não que as pessoas não reconheçam, porque isso não foi nada, não, porque não tem conhecimento mesmo. E as obras estão aí, é o que não tem como contestar, do que foi feito em Santos. Existiu bagulho muito foda nesse período, e não tinha no Brasil, não tinha, foi mal, foi mal. É única, só tem ela, maravilhosa, e é isso, Santos é foda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Música